que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, os requerimentos de minha autoria, passo à presidência, e, neste momento, a deputada Andréa de Jesus para apreciação dos requerimentos. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, a deputada subscreve e requer que, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade imediata da implantação da Casa da Mulher Brasileira no Vale de Equitinhonha para atendimento das mulheres em situação de violência na região. Deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento da deputada Ana Paula, que seja realizada audiência pública para debater a necessidade imediata de instalação da política pública para as mulheres em situação de violência no Vale de Equitinhonha. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permanecem como se encontra, aprovado. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 19 de maio de 2023. Relatório de visita. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Local visitado, Chacriamento Fateiro, em Sabará. Atendendo ao requerimento da comissão nº 228, de 2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou, em 19 de maio de 2023, o Chacriamento Fateiro, em Sabará, para verificar as condições de infraestrutura, saneamento básico, acesso à saúde e da creche da comunidade, bem como os impactos na vida das mulheres causados pela falta desse conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região. Participou da visita a deputada Ana Paula Siqueira, acompanhada de Ricardo Rodrigues, presidente da Associação dos Moradores do Chacriamento Fateiro, Dadauzinho Pereira dos Santos, vice-presidente da Associação dos Moradores do Chacriamento Fateiro, Terezinha Berenice de Souza Van Starling, presidenta do Partido dos Trabalhadores de Sabará, Reginaldo Ferreira, administrador da Regional da Prefeitura de Sabará, Miriam Alves e Sueli Lisboa, assessoras parlamentares da deputada Macaé Varisso e Mariana Marina da Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade de Sabará. Por ocasião da visita, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher conheceu a situação do Chacriamento Fateiro, localizado no distrito de Ravena, no município de Sabará. O chacriamento é ocupado por 400 famílias, distribuídas em terrenos de aproximadamente 80 hectares, que possuem uma única matrícula de imóvel, ou seja, residências existentes não são individualizadas no cartório de registro de imóveis e integram um único registro de uma propriedade particular. A visita da comissão começou às margens da rodovia BR-381 na entrada do chacriamento. Para chegar até ele, é necessário passar por um local utilizado para o descarte de lixo. Não há placa de sinalização informando a entrada do chacriamento, razão pela qual se utiliza corriqueiramente a expressão bairro atrás do lixão, como ponto de referência para acesso à comunidade. Chegando ao chacriamento, a comissão constatou que não há calçamento em nenhuma das ruas, nem rede da Copasa para o fornecimento de água e coleta de esgoto. Quanto à energia elétrica, verificou-se a existência de fiação e transformador da CEMIG. Bem próximo à entrada, há uma nascente cuja água, pela proximidade do local do descarte de lixo, encontra-se poluída e imprópria para o consumo. Após, a comissão seguiu pela via principal do chacriamento, chamada Alameda Circular. No entroncamento da Alameda Circular com a Rua Braúnas, chamou a atenção o fato de que os próprios moradores construíram uma canaleta para esgotamento da água da chuva. Segundo eles, o fato de as residências não possuírem documentação individualizada e, consequentemente, não se recolherem em postos municipais, faz com que a prefeitura negue serviços básicos para essas pessoas que ali residem. Há exemplo da canaleta para escoamento pluvial da Rua Braúnas. Mais adiante, na Alameda Circular, a comissão deparou-se com um poço artesiano que fornece água a todos os moradores da comunidade. Segundo eles, a bomba que retira a água do solo não possui potência adequada, o que resulta na incapacidade de atender a toda a comunidade e em constantes danos ao equipamento. Consequentemente, torna-se necessário realizar manutenções frequentes. Observou-se também que em uma das construções vizinhas, a bomba foi realizada uma expansão irregular, o que compromete parcialmente o acesso da manutenção do equipamento. Neste momento, os moradores denunciaram que a rede elétrica deixa de funcionar no caso de vendavais ou chuvas moderadas na região. Segundo informações, isso ocorre devido ao fato de o transformador instalado no local não possuir potência adequada para suprir a demanda elétrica da comunidade. Os moradores relataram que nesses episódios em que a rede elétrica não funciona, a CEMIG leva de três a cinco dias para atender as solicitações de reparo, resultando em vários dias sem energia. Além de interromper o funcionamento da bomba, o que impede o acesso à água, falta de energia já causou até mesmo deterioração de alimentos e seu subsequente descarte. Adiante, ainda na alameda circular, a comissão se deparou com uma travessia sobre o córrego que se encontra severamente danificada. As manilhas que conduzem a água por baixo da travessia foram deslocadas durante fortes chuvas que ocorreram na região em dezembro de 2021. Desde então, a situação tornou-se perigosa, pois a cada período de chuva, a erosão se intensifica devido ao ecoamento inadequado da água. Após percorrer mais alguns trechos da alameda circular, a comissão se reuniu em uma das residências da comunidade, que pertence a Daudzino Pereira dos Santos, vice-presidente da Associação do Chacreamento Fateiro. Nesse momento, foram feitas considerações por convidados e moradores. Ricardo Rodrigues, presidente da Associação dos Moradores, disse que o grande lixão que se forma na entrada do chacreamento acaba degradando o meio ambiente, a começar por se localizar bem ao lado de uma das nascentes da região. Segundo ele, na região do chacreamento já foram catalogadas 25 espécies de mamíferos, 100 espécies de aves e ao menos duas nascentes d'água. Como não há auxílio por parte da Prefeitura de Sabará, os próprios moradores têm que se reunir para contornar os problemas a exemplo do que ocorreu na Rua Braúnas antes da intervenção dos resistentes que estavam intransitável. Reginaldo Ferreira, administrador da região de Sabará, ressaltou que o distrito de Ravena tem enfrentado problemas relacionados a chacreamentos irregulares que requerem altos investimentos para regularização. apelou aos moradores para que depositem lixos nos dias corretos, ou seja, às terças e sextas-feiras. Além disso, comprometeu-se a instalar dez lixeiras ao longo da Alameda Circular, visando ao adequado armazenamento do lixo e buscando eliminar o lixão na entrada da comunidade. Destacou que essas lixeiras serão posicionadas em locais estatréticos do chacreamento, considerando também as dificuldades enfrentadas pelo caminhão da coleta de lixo ao recolher os resíduos da região. Por fim, afirmou que a entrada da comunidade será revitalizada e há a possibilidade de que haja iluminação pública de se implementar uma academia da cidade. A moradora Margarete Geralda da Silva relatou que a água retirada do único poço do chacreamento já causou doença em seus filhos devido à falta de tratamento adequado. Por sua vez, o morador Lauro Martins reforçou o que foi dito pela presidente da Associação de Moradores. Devido à irregularidade das residências e à falta de pagamento de impostos, a Prefeitura de Sabará não reconhece os direitos dos moradores. Segundo ele, ao buscar assistência nos órgãos da Prefeitura, sempre alegam que, por se tratarem de propriedades irregulares, não tem autoridade para intervir, pois o local seria uma propriedade particular. A deputada Ana Paula Siqueira ressaltou o apoio e a disponibilidade da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher em atuar Obrigada. em atuar como mediradora entre os moradores de saqueamento fateiro e a Prefeitura de Sabará. Além disso, a deputada lamentou a ausência dos representantes da SEMIG e da COPASA, que, apesar de convidados, não compareceram à visita. Ao final da visita, a deputada Ana Paula afirmou que a Comissão de Defesa dos Direitos realizará os devidos encaminhamentos Gente, só um minutinho. Os devidos encaminhamentos para buscar uma solução para os problemas verificados e se colocou novamente à disposição para viabilizar uma mesa de diálogo entre os moradores do saqueamento fateiro e a Prefeitura de Sabará. Como encaminhamentos da comissão, foram aprovados os requerimentos com os seguintes pedidos de providência. Prefeitura Municipal de Sabará, para proceder à revitalização completa da entrada do saqueamento fateiro, haja vista que a entrada da comunidade é atualmente um lixão, bem como realizar a instalação da placa indicativa de entrada do local. Requerimento da Prefeitura Municipal de Sabará para instalar unidades de coleta do lixo nos entroncamentos existentes da lameda circular para atendimento dos residentes do saqueamento fateiro, bem como promover campanha de conscientização da população para realizar o descarte do lixo de forma correta. Requerimento à Prefeitura Municipal de Sabará para realizar a manutenção das manilhas do córrego Antônio João, também conhecido como córrego fateiro, que foram severamente danificados pelas chuvas de 2021 que atingiram o chacreamento fateiro. A Prefeitura Municipal de Sabará, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, para priorizar a regularização fundiária do chacreamento fateiro. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para implementar a rede de água e esgoto no chacreamento. A Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, para realizar a substituição do transformador da rede elétrica do chacreamento fateiro. Ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, para incluir mais horários no coletivo que realizam transporte público na região do chacreamento. ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para construir uma passarela de pedestres sobre a rodovia 381 na região do distrito de Ravena para atender aos moradores do chacreamento fateiro. Este é o nosso relatório da visita. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Aprovado? Aprovado? Aqui, olha. Gente, boa tarde. Eu vou suspender aqui um minutinho a audiência para a gente poder organizar aqui para a nossa reunião da comissão para organizarmos aqui o trabalho da audiência. Peço um minutinho para vocês. Cumprimento também, agradeço a presença da deputada Sheila, que esteve aqui mais cedo. Passa-se a primeira fase da reunião, da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do lançamento da sétima edição da Marcha das Margaridas, que na edição 2023 tem como tema central a reconstrução do Brasil e o bem viver. Sejam bem-vindas à Marcha das Margaridas. Podemos colocar a música? Olha a Brasília e esta florida Estão chegando as decididas Olha a Brasília e esta florida É o querer é o querer das Margaridas Somos de todos os novelos De todo tipo de cabelo Grandes miúdas Estão chegando Estão chegando A florida é o querer, é o querer das margaridas Água limpa sempre vá, sede de todos acalmar Casa justa pra crescer, casa justa pra crescer Saúde antes de adoecer Terra sadia pra lucrar, canja na mesa, no jandar O mínimo para se ter, o mínimo para se ter Direito ao paz e ao prazer E dentro e fora punição pra quem abusa do bastão Do ser patrão, do ser machão Não pode não, não pode não, não pode não, não pode não Olha Brasília e esta florida Estão chegando as decididas Olha Brasília e esta florida É o querer, é o querer das margaridas Olha Brasília e esta florida Estão chegando as decididas Olha Brasília e esta florida É o querer, é o querer das margaridas É o querer, é o querer das margaridas Olha Brasília e esta florida É o querer, é o querer das margaridas É o querer, é o querer das margaridas Vamos lá, é o querer das margaridas Vamos lá, é o querer das margaridas Margaridas de Minas Margaridas de Minas Margaridas de Minas a tomar assento conosco à mesa para o início da nossa audiência. Convido a deputada federal Ana Cristina de Lima Pimentel. Convido também, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Maria José Moraes da Costa. Ela que é secretária de Mulheres das Trabalhadoras Rurais. Convidamos a Laide Lúcia Bagueto Moraes. Convido a presidente da Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, Eliane Aparecida Fernandes Souto Silva. Convido a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Celina Alves Padilha Araes. Convido também a secretária de Mulheres da CUT Minas, Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins. Convidamos ainda a coordenação nacional da Marcha Mundial das Mulheres, Bernadette Esperança Monteiro. Faço um grande Salto goals. Faço um grande Salto. Que sorte, graças apontadas na Blacka Mundial das Mulheres do Brasil. Que sorte, peça, 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 peça. E at Achilles Bryant순. Se inscreva. Se inscreva. e agradecendo a presença conosco da deputada Beatriz Serqueira, também presente aqui hoje na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Passo a palavra para a deputada Leninha, autora do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer as suas considerações iniciais. E já aproveito, Leninha, para parabenizá-la pela brilhante iniciativa de realizarmos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher esta audiência tão importante para os dias que virão para essa reconstrução do nosso país. Muito parabéns, Leninha. Obrigada. Eu queria cumprimentar a presidenta dessa comissão, a companheira deputada Ana Paula, a Andréa Jesus também que compõe essa comissão, a deputada Beatriz Serqueira, mas também a deputada Ana Pimentel que está aqui, são parlamentares, que com certeza, mais do que carregam a luta, trazem na sua história a luta cotidiana e diária de várias pautas que nós, mulheres, trazemos. Queria cumprimentar também a Maria José, da Confederação, queria a Laide, a Eliane, que é lá do Norte de Minas, a Celina, a Lucimar, a Bernadette. Queria saudar a vereadora Iara Pimentel de Montes Claros, mas saudar também vereadora de Serranópolis de Minas, o prefeito Marcão, o vice-prefeito de Arjos Machados. Queria saudar todos que estão aqui, a rege do polo, a da Petainha, a Nenzinha, a Josi, enfim, o pessoal da Caritas, Germana e Fran. Eu fico olhando a Dirlene, eu fico olhando aqui o rosto de Isabel, Rolizia, lá do Jequitonha, minha amiga Chica da Economia Solidária, enfim. Daqui dá para enxergar diversos rostos das mulheres, e sei que são mulheres do campo, mulheres da cidade, e nós somos muitas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres mais solos, mulheres das águas, das terras, somos muitas as mulheres. Também queria saudar o Wilson, ex-deputado federal, que recentemente tomou posse com o presidente da FETAEN, que nós estivemos lá. E é lógico que toda a diretoria da FETAEN que é que está, mas também todas as centrais sindicais que fazem a luta para que a gente possa ocupar Brasília na marcha que acontece em agosto. É claro, minha gente, que nós sabemos das nossas dificuldades, mas a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito importante para compor essa grande marcha lá em Brasília. A gente sabe que nós temos condições de ser provavelmente o estado fora do eixo de Brasília que possa colocar o maior número de mulheres aguerridas, valentes, guerreiras. É claro que a gente está aqui porque o tema, inclusive, dessa marcha é muito importante para nós, que somos guardiãs da vida, da biodiversidade, somos guardiãs desse mundo que a gente quer reconstruir, não só pelas nossas mãos, mas pelo nosso jeito de ser mulher. A gente está aqui até agora sem almoço, a gente saiu da nossa... Eu, enquanto vice-presidenta da Casa, mas as parlamentares, todos nós participamos de votações importantes hoje na Casa, mas esse era o momento oportuno de fazer aqui na Assembleia esse lançamento, porque a gente vai entrar de recesso e a gente vai voltar para os territórios. Bia do Graal também, grande companheira. A gente vai entrar de recesso e a gente queria fazer esse movimento, não só para que o Parlamento de Minas reconheça essa iniciativa tão importante das mulheres desse país, mas que o Parlamento também, cada dia mais, possa compreender o nosso papel na sociedade e na política. Então, nós estamos falando que nós somos maioria, nós queremos ser reconhecidas, nós queremos ser fortalecidas, respeitadas, valorizadas, apoiadas, incentivadas. E estamos também em marcha, em memória de tantas mulheres que nos antecederam na luta. Inclusive, a própria Margarida, que dá nome à nossa marcha. Uma sindicalista, guerreira, e que a gente acompanha com muito orgulho toda a trajetória da Margarida durante a construção das marchas que a gente faz. Queremos, esse ano, discutir também e defender a vocalização do nosso sonho do projeto do Bem Viver, que nós, mulheres, queremos construir no mundo. E esse projeto que nos embala, que a gente quer ter paz, prosperidade, queremos ter trabalho, justiça social, comida na mesa de todos e todas, segurança, fartura e bonança. Queremos reconstruir o Brasil. E essa marcha, diferente de tantas outras, ela traz o sentimento da esperança, um acalento de que a vida está melhorando e vai melhorar, e já tem melhorado muito para nós, mulheres, inclusive das periferias, das favelas, mulheres negras, enfim, mulheres trans. Sentimos vir vento, no vento, o cheiro de uma nova estação e um novo tempo. E nós vamos celebrar essa marcha unidas em Brasília, todas juntas. Então, um grande abraço, que tenhamos uma boa audiência e que a gente possa sair daqui revigorados, fortalecidos para o processo de mobilização que nós precisamos fazer, inclusive financeiro, para garantir o maior número de delegações desse Estado e a gente possa ter uma boa representação. Então, a nossa luta segue quando a gente sair daqui e nos encontraremos em Brasília com a força e a coragem que sempre nos moveu na vida difícil que nós tivemos e nossa luta cotidiana na sociedade. Uma boa audiência e um grande abraço. Muito obrigada, deputada Leninha. Antes de passar às minhas colegas deputadas, eu queria também trazer aqui algumas reflexões que fiz ao longo da nossa organização para esse encontro aqui, também de organização para a Marcha das Margaridas, que vai acontecer, gente, no dia 15 e 16 de agosto de 2023. É importante a gente dizer, nós estamos com a nossa audiência aqui, que fica gravada e que vai ser transmitida durante muito tempo aqui na Assembleia. então é importante a gente usar também esse canal aqui para conscientizar e informar a nossa população de Minas Gerais sobre esse importante movimento de vocês que nasce no ano de 2000, com, infelizmente, o assassinato da Margarida Maria Alves, uma paraibana, uma das primeiras sindicalistas mulheres, que desenvolveu um trabalho muito importante na luta sindical e que foi covardemente assassinada por aqueles que ela incomodava. Aqueles, e preciso destacar, aqueles homens poderosos lá da Paraíba que ela incomodava. É muito triste a gente ler sobre essa trajetória da Margarida, como ela foi assassinada, foi assassinada na porta da sua casa, chamada por um assassino contratado, que, ao abordá-la, perguntou para ela o nome e, ao ela dizer Margarida, ela levou uns tiros no seu rosto. Então, isso aconteceu no ano de 2000 e, a partir dali, se estabeleceu a Marcha da Margarida, esse movimento tão importante que é organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura com o apoio de outras entidades sindicais. O evento nasceu como uma ação afirmativa destinada a dar visibilidade às mulheres, sobretudo às mulheres do campo. Participam desta edição componesas, quilombolas, indígenas, cirandeiras, quebradeiras de coco, pescadoras, marisqueiras, ribeirinhas e extrativistas de todo o Brasil. É um movimento também que une as mulheres amazônicas. Essa sétima edição foi construída em diversas reuniões pelo país, realizadas desde 2021 e apresentada aquilo que as mulheres consideram necessário para combater a violência sobre os nossos corpos e efetivar programas, medidas e ações que contribuíram para a nossa autonomia econômica. E vamos falar de reconstrução no Brasil. Eu queria destacar que, nesses seis meses do governo Lula, um governo de frente ampla que tem como lema união e reconstrução. nós tivemos vários avanços, várias retomadas daquilo que nunca poderíamos, enquanto projeto de país, ter sido abandonado. Mas com um governo que passou quatro anos fazendo a divisão, a indústria do ódio e do fascismo, a democracia participativa e a soberania popular foram atacadas. Nesses primeiros seis meses de governo, estamos reconstruindo a democracia participativa e a soberania popular com os conselhos. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz, extremamente emocionada, quando pude ver de perto, e muitas de vocês lá também estavam, para a retomada do Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Isso porque nós temos um governo comprometido com o combate à fome e à miséria, e que muitas e muitas de vocês são responsáveis e colaboradoras em primeiro nível para a produção alimentar do nosso país. O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou a ter, no ano passado, fim do governo do ex-presidente terrível Bolsonaro, a 33 milhões de pessoas passando fome, ou seja, em segurança alimentar. E, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 77 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então, é muito importante os conselhos, a reorganização dos conselhos, a retomada da participação popular, do controle social, como o Conceia, para, através da participação popular, colaborar com o governo no controle social dos programas que pensam um país mais democrático. E pensar num país mais democrático, gente, é, sem dúvida, construir um país sem desigualdade, sem fome, sem miséria e sem violências. Hoje, a notícia que circula é que a inflação no Brasil é a menor para o mês de junho, desde junho de 2017. Dentre os produtos, o preço dos alimentos caiu 0,66%. Tivemos a queda de 33,6% do desmatamento no primeiro ano desse semestre, com o trabalho realizado no Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas coordenadas pela ministra Marina Silva. Muito importante destacar que esse governo também é o governo que tem a maior presença de mulheres no ministério. Assim, também quero registrar que aqui na Assembleia Legislativa de Minas, nós temos nessa legislatura o maior número de mulheres da nossa história. Somos 15 parlamentares mulheres. E afirmo, assim como as minhas colegas deputadas que aqui estão, Ana, Leninha, Andréia, Beatriz, nós não faremos, não faremos a reconstrução do país sem a democracia de gênero. Não vai acontecer. Nós, mulheres, somos 52% da população desse país. É inadmissível não estarmos nos espaços que definem os rumos da política que impactam sobre as nossas vidas. Bem viver é um outro tema para esse ano. Esse ano, a Marcha das Margaridas traz também o tema bem viver. O capitalismo nos leva à guerra de todos contra todos. Pensar em bem viver é pensar no ser humano vivendo em harmonia consigo e com os outros. É ter a consciência de viver em comunidade. O dia que descobrimos que existe só uma casa comum, então, viveremos o bem viver que é a grande proposta da nossa humanidade. Não podemos confundir, não é, gente? Bem viver com viver bem. Por quê? Porque a gente não pode confundir essa simples troca de posição de palavras. porque o nosso viver bem implica que muitas vivam mal. O bem viver não é um modo alternativo de produção, é uma visão de toda a realidade de uma vida em sociedade. É muito importante para a gente iniciar os trabalhos aqui, dando essa situada e essa contextualizada para que mais mineiras e mais mineiros possam, assim como nós, valorizar e reconhecer o importante trabalho que a Marcha das Margaridas realiza no Brasil e no mundo. Só um minutinho, gente. Um acidente. Um acidente. Registramos também a presença da deputada federal Dandara e já aproveito para convidá-la a tomar assento à mesa. Sem problema. Gente, então é isso. Nesse espírito da Marcha das Margaridas, da reconstrução do Brasil e do bem viver, eu passo agora a palavra à deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, Margaridas. Boa tarde, mulheres em luta, mulheres em marcha. Quero também aqui parabenizar a deputada Leninha, vice-presidenta dessa casa. Depois de 200 anos, a gente agora pode usar a palavra presidenta, porque essa casa avança no sentido de reconhecer a política feita por mulheres e por mulheres negras. Acho que é muito recente a nossa chegada aqui em 2018, mas a gente vem marcar o que é muito importante. Eu acho que o lançamento da Marcha das Margaridas sempre marca esse lugar da mulher que está o tempo todo lutando e é exaustiva a luta. Nós também queremos ir ao bem viver. Nós queremos ficar em casa, assistir televisão, dormir, pôr as pernas para cima, cuidar das plantas, cuidar da gente, ter prazer, escolher o parceiro que a gente quiser. Mas nós estamos falando de violências simbólicas, mas violências que estão em um ambiente privado. E a gente vai para as ruas denunciar essas violências, denunciar que somos poucas em espaço de decisão, que avançamos sim com ministérios, com mulheres à frente, mas ainda assim a gente tem que aguardar as mulheres brancas irem para depois as negras. Existe ainda hierarquia entre nós, mulheres. E é importante que a Marcha das Margaridas consiga trazer a diversidade de mulheres. Mulheres que estão no campo, mulheres que estão na cidade, mas mulheres que sabem o desafio que a gente tem pela frente. E eu queria trazer três pontos para esse debate. Porque eu acho que o mais importante nas audiências é ouvir quem veio. Nós já temos uma parte da consciência das demandas que a gente tem para essa casa. Mas eu jamais deixo de fora o quanto nós, mulheres negras, estamos lutando ainda pelo direito ao trabalho. pelo direito ao trabalho remunerado e nesse estado é recorde de trabalho escravo e principalmente no campo. Do direito de a gente ser mãe, porque nós também enfrentamos o genocídio da juventude negra, um estado que insiste em perseguir os negros como uma ameaça constante. E nós também enfrentamos o assédio dentro de casa, no ambiente de trabalho, nos movimentos sociais e as mulheres ainda sofrem assédio vindo de agentes do estado. E nós ouvimos muito aqui o desafio das mães que acompanham os filhos que estão encarcerados e que sofrem todo tipo de violência por ter o direito de acompanhar a execução penal dos filhos. Essas violências são praticadas por grupos diferentes, por elites diferentes, mas têm em comum o alvo das mulheres. Desestimulhar as mulheres de participar da política. Até hoje, um ano depois ainda, o meu mandato, esses mandatos só conseguem se manter de pé, porque nós caminhamos com escolta. E isso limita a minha vida, mas também limita a minha atuação parlamentar. E não tem sido diferente. A gente tem visto o Congresso, aqui estamos com duas deputadas federais, de mulheres eleitas no Congresso sendo perseguidas pela própria Comissão de Ética da Casa. Eles são tão canalhas, e isso é o nome, porque eles usam instrumentos legais para perseguir a gente ou para minar os trabalhos das mulheres eleitas. Então, eu desejo, diante desse cenário, que em 2024 nós tenhamos várias prefeitas. Nós queremos várias vereadoras. É essa a resposta que nós daremos. Nós queremos, sim, pessoas em situação de rua assumindo essas casas, mulheres profissionais do sexo ocupando essa casa. Nós queremos mulheres trans, mulheres do campo, mulheres que fazem esse Estado funcionar assumindo essas cadeiras. Então, contem com a gente para a gente também fazer esse papel político de puxar outras para ocupar essas cadeiras aqui. obrigada e boa audiência para a gente. Agradeço, deputada Andréia. Registro aqui, gente, algumas presenças. Nós vamos registrar ao longo da nossa audiência. Queria informar também que a nossa equipe já está distribuindo aqui as fichinhas de inscrição para que vocês que queiram participar também da audiência depois da mesa da fala terão três minutos para se pronunciarem nesse microfone aqui embaixo. Então, quem quiser se inscrever, já pode ir se inscrevendo para a gente organizar aqui as nossas intervenções. Eu queria registrar aqui a presença da deputada federal, o João Moraes, presente aqui conosco. Ela que pavimentou muitos caminhos para que nós estivéssemos hoje aqui. O João, obrigada pela presença. Registrar também a presença da Dirlene Marques, também militante, atuante, altiva nos movimentos. Bel Lisboa, representando aqui também os grupos de enfrentamento, a rede de enfrentamento estadual de violência contra as mulheres. Nós vamos registrando aqui ao longo do tempo as demais participações. Eu passo agora a palavra para a deputada Bia para as suas colocações. Pessoal, boa tarde. Eu quero cumprimentar a autora do requerimento que deu origem a essa audiência, a nossa vice-presidenta, deputada Leninha, e dizer da importância de nós, mulheres, ocuparmos todos os espaços e como foi importante a elegermos como primeira mulher a ocupar a mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar a deputada Ana Paula, presidenta desta... Presidenta, presidenta, não é? Então, a deputada Ana Paula, presidenta desta comissão, importantíssima nos processos das nossas discussões. E quero fazer um cumprimento muito especial, coletivo, a todos os movimentos, organizações, as entidades que estão aqui. Me permitam uma saudação sempre muito especial à nossa querida Ju Moraes, porque ela tem uma trajetória... Mulheres dedicam a vida ao coletivo, não é, Ju? E essa é uma característica muito própria das mulheres. Se nós olharmos aqui para o lado, fizermos esse esforço de a gente olhar para o lado, nós vamos encontrar ao nosso lado, à esquerda ou à direita, para onde nós quisermos olhar. Podem olhar. Como é que chama isso? É metodologia de professora primária. Trabalho em grupo, praticamente. Mas, se nós olharmos para o lado, nós vamos olhar mulheres que dedicam a sua luta, a sua vida à coletividade. Porque é assim que nós somos, é assim que nós nos colocamos no mundo. A militância sindical, estou vendo aqui, a militância partidária, a construção de partidos de esquerda passaram pela vida das mulheres, a luta no campo, a luta urbana, a luta na moradia, a luta na saúde, a luta na educação, as lutas populares. E, se nós olharmos aqui para essa mesa, cada mulher que está aqui são mulheres que dedicaram a vida a lutas coletivas, todas com essa diversidade, com essa pluralidade. Me permitam cumprimentar também a Ana Pimentel e a Dandara, nossas deputadas federais que estão aqui conosco, que enfrentam no seu dia a dia grande violência política de gênero. Nós vivemos violência política de gênero todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando dá aquela notícia no jornal. Então, o que elas representam, o que elas enfrentam, a representatividade delas diz muito da importância delas conosco. Então, me permitam deixar aqui um cumprimento. Acabou de chegar a nossa líder da bancada feminina, aqui na Assembleia Legislativa, a deputada Macaia Varisto, e quero também cumprimentar a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Assembleia, a deputada Andréia de Jesus. Falei presidenta, falei líder, exatamente por esse processo que nós enfrentamos. Nós enfrentamos todas as violências em todos esses espaços que nós militamos e lutamos. Espaços de poder e da política são espaços que praticam violência para tentar nos expulsar. Mas nós aticemos, não é, Lucimar? Que a gente fica onde a gente quiser e a gente vai fazer todas as marchas necessárias. Quero saudar, então, a Marcha das Margaridas, 2023, quando eu fui candidata à reeleição em 2022, eu assumi uma carta de compromisso com vocês. Eu espero estar honrando os compromissos. Quando eu não tiver, puxem a orelha, porque compromissos são para serem cumpridos. Mas nessa marcha, que é pela reconstrução, não é isso mesmo? A marcha linda lá. Esse povo todo, todas as nossas caras, todas as nossas vozes que estarão em Brasília nos dias 15 e 16 de Brasília, pela reconstrução, do Brasil e bem viver. Porque é isso que nós construímos. Nós construímos, para além de nós mesmas, essa capacidade nossa de pensar para além do meu eu, para além do meu lugar, e pensar nessa coletividade. Então, é uma saudação de luta, de compromisso, de dizer que estamos juntas, estaremos marchando juntas em Brasília, nos dias 15 e 16. E, como eu gosto muito do que eu aprendi na Marcha Mundial de Mulheres, sigamos em marcha, até que todas sejamos livres, e livres de todas as opressões. Forte abraço. Viva a Marcha das Margaridas 2023. Registramos aqui a presença da líder da bancada feminina, Macaê Varisso. Obrigada, Macaê, pela presença. Registramos também a presença da presidente da União Brasileira de Mulheres, Bárbara Ravena, secretária de Mulheres do PCdoB, Júlia Inês. Registramos também a presença da Chica da Silva, está aqui representando também o município de Ribeirão das Neves, Economia Solidária. Também registra a presença da doutora Isabel da Rede de Enfrentamento de Violência contra as Mulheres. Registrar também, Jairo. Obrigada, Jairo, presidente da CUT. Obrigada pela presença. Nós vamos passar a palavra aqui para a nossa líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Macaê Varisso. Gente, boa tarde. Alegria enorme. A gente está aqui recebendo todas vocês, companheiras de luta de muitas áreas, dizer da nossa alegria e reafirmar mais uma vez que a gente sempre luta contra as injustiças, buscando um mundo melhor, de mais respeito, de mais dignidade. E, importantíssimo, eu não podia deixar aqui de pensar nesse processo de reconstrução, ao dialogar aqui com as companheiras da Marcha das Margaridas, eu acho que lembrar de uma agenda bastante importante que eu pude acompanhar quando eu estive na CECADI, que é a luta pela garantia do direito das crianças e das infâncias do campo à educação. A educação do campo é um tema que está muito apagadinho, foi perseguido no governo anterior, e acho que, quando a gente está nesse processo de retomada, é bem importante a gente retomar algumas pautas. a pauta dos direitos das mulheres e o direito das mulheres passa, com certeza, pela garantia do direito da educação das infâncias, porque a gente sabe que, se nossos filhos e nossas filhas não estiverem bem, não estiverem bem cuidadas, é muito difícil que a gente consiga construir a nossa independência, a nossa inserção no mundo do trabalho. São inúmeras agendas, mas, felizmente, a gente está num processo de retomada. Eu queria também lembrar que essa semana a gente tem aí o debate do planejamento participativo, e é muito importante a gente estar lá para dizer da necessidade da construção de políticas e dos direitos das mulheres, de todas as mulheres, nas nossas diferentes mulheridades. Então, um salve muito grande. Podem contar conosco na construção da marcha, mas é fundamental a construção política da luta dos direitos das mulheres. Aqui também, no parlamento, defendendo as nossas agendas, e em Minas Gerais, que é mais importante ainda que nós estejamos organizadas, articuladas, porque aqui a gente tem um filhotinho de Bolsonaro que está tentando criar, mas, com certeza, a gente não vai deixar esse espírito sem luz criar em Minas Gerais. Salve a luta das mulheres! Vamos em frente! Muito bem, Macaé. Gente, agora nós vamos passar aqui a participação da mesa. Cada uma das convidadas disporão de até cinco minutos para as suas explanações. E, posteriormente, à mesa, nós vamos abrir para a participação dos convidados que estão aqui nos acompanhando. eu convido agora para a sua fala, seu pronunciamento, suas explanações, a deputada federal Ana Cristina de Lima Pimentel. companheiras, uma excelente tarde, é uma alegria enorme estar com vocês aqui, quero cumprimentar a Laide, a Mazé, a Lucimar, quero cumprimentar também a Eliane, a Celina, a Bernadette, que está aqui também compondo a mesa, fazer um cumprimento também às deputadas estaduais, às duas representantes aqui da Comissão de Mulheres, tanto a Ana como a Andréia, dizer para vocês também que eu componho a Comissão de Mulheres da Câmara Federal, então, por isso, também é um momento especial estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Quero cumprimentar também a deputada Bia, a deputada Macaé, que acabou de falar, a Leninha, e quero cumprimentar a Dandara, minha grande companheira de luta na Câmara Federal, e cumprimentar os movimentos, as mulheres que estão aqui representando os sindicatos, os movimentos, os partidos, as associações. Quero dizer para vocês que, nesse ano, nós temos um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, nós estamos celebrando a retomada do Brasil para o povo brasileiro, depois de anos que nós tivemos de completo desmonte do Estado brasileiro. Nós precisamos nos lembrar que o governo Bolsonaro atacou todos os dias os nossos territórios, as nossas vidas, atingindo diretamente, colocando em risco, colocando um programa ultra neoliberal que colocava em risco os nossos territórios e as nossas vidas, nos ameaçando cotidianamente, principalmente, nós que lutamos pelo direito de todas. Nós que desafiamos a construir uma sociedade que seja realmente democrática, uma sociedade que realmente seja de justiça. E, depois de todos esses anos de resistência que nós sabemos, e nós que estamos aqui, nós resistimos duramente, nós tivemos uma vitória eleitoral grandiosa, que nos possibilita, e, por isso, esse ano, a Marcha das Margaridas tem um significado muito especial, que é olharmos para o nosso futuro de novo com um olhar de esperança. É olharmos com a possibilidade de reconstruir o país e, aí, eu acho que é com a radicalidade da ética feminista. Porque a ética feminista é exatamente fundada na concepção de que nós colocamos a nossa vida para a sustentabilidade de todos e todas nesse planeta. Nós, mulheres, temos um ato cotidiano de sustentar a vida do planeta com os nossos corpos. e fazemos isso não sem sacrifício, porque isso nos custa muito trabalho, isso nos custa esforço e isso nos adoece. E é por isso que essa ética feminista precisa ser compartilhada com o mundo. A ideia e a concepção de que esse mundo deve ser responsabilidade de todas e todos é a melhor contribuição, a maior contribuição que as mulheres trouxeram para a construção e para a defesa de um outro projeto de sociedade. e a Marcha das Margaridas em toda a sua história e toda a sua concepção traz isso, traz isso consigo, que é compartilhar a construção, a divisão dos ônibus, a chegada em Brasília e a luta política cotidiana. Porque o que nós defendemos para o mundo é que nós não tenhamos desigualdades entre homens e mulheres. O que nós defendemos para o mundo é que as mulheres não sejam sacrificadas para que o mundo seja um lugar melhor para se viver, mas que o mundo seja um lugar melhor para se viver, porque todos dividem o trabalho de cuidado, porque o trabalho das mulheres seja reconhecido e valorizado. E para que os nossos territórios sejam resguardados por todos e todos e não seja uma tarefa cotidiana exclusivamente das mulheres. Então, a Marcha das Margaridas nesse ano traz essa belíssima história de luta e de resistência que nós temos e nos possibilita sonhar que é possível avançar nos nossos direitos. Tanto diminuir os danos que nós tivemos nas nossas diversas áreas de política social, porque nós também sabemos que tudo o que faltou no Estado brasileiro aumentou de trabalho para nós mulheres no dia a dia e principalmente as mulheres do campo, mas nós sabemos que agora é possível a gente sonhar com outro país. E sonhar, nós sabemos que será, por isso eu disse no começo da fala, será desafiador. ao mesmo tempo é um momento de esperança, mas é um momento que não é possível descansar, é um momento que nós precisamos estar organizadas e muito mobilizadas para que a gente de fato consiga conquistar os direitos que nós defendemos ao longo de toda a nossa história de lutas. E no Estado de Minas Gerais nós sabemos que temos aqui um protótipo de Bolsonaro que ameaça os nossos territórios e as nossas vidas todos os dias e por isso é ainda mais fundamental para nós no nosso Estado a gente se organizar e se mobilizar e por isso queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui e fazer parte dessa luta, uma luta que é grandiosa, mas que nós sabemos que ela é fundamental para a gente construir o país que nós tanto sonhamos. Então é isso, vamos à Marcha das Margaridas, nós acabamos de sair também do lançamento em Brasília, foi um belíssimo lançamento, está aqui nesse momento com vocês também, nos enche de energia, mobilização e força para a gente chegar em Brasília com muitas mulheres de Minas Gerais mostrando o que as mulheres de Minas Gerais querem para o nosso Estado e para o Brasil. Um abraço bem apertado. Muito obrigada, deputada Ana Pimentel, alegria recebê-la aqui também como membro da Comissão Federal da Comissão de Mulheres. Registro aqui também a presença da superintendente do Consórcio de Mulheres das Gerais, Bruna Camilo, também a presença da representante do MAB, a Flor, e também da Secretaria das Mulheres do PT, Sueli. Passa agora a palavra para as suas considerações a deputada federal da Andara. Muito obrigada, boa tarde, mulheres de luta. Alegria estar aqui com vocês hoje. Queria começar saudando nossa bancada de mulheres aqui na Assembleia que constrói tanta luta, tantas frentes de resistência. Tem nos orgulhado muito saudar a Leninha, a Bia, a Macaé, a Andréia, a Ana Paula. Que bom a gente olhar para a Assembleia hoje e ver que nós não só aumentamos a quantidade de mulheres, mas também a quantidade de mulheres feministas, de luta, de esquerda, que constroem pautas que são emancipatórias para as mulheres do nosso Estado. Também saudar todos os movimentos e organizações feministas que estão aqui hoje, em especial a Deonara, a Bernadette. Saudar todas as mulheres que estão aí se atrevendo a disputar e ocupar a política. Estou vendo aqui a companheira Yara Pimentel, vereadora nossa lá em Montes Claros. Muito obrigada pela disposição em construir tanta luta em Montes Claros. Também quem está disputando o orçamento, a institucionalidade, a burocracia, cumprimentando ali a minha companheira Bruna Camilo, do consórcio de mulheres. Nós precisamos cada vez mais ser milhões, multidões, ocupando todos os lugares. E eu estou muito feliz porque a Marcha das Margaridas será o maior ato de rua do governo Lula, será o maior ato popular de ocupação de Brasília ao longo desse primeiro ano de reconstrução do país, de retomada da democracia. De 20 mil mulheres na primeira marcha, nós estamos trabalhando para nessa ter mais de 100 mil. Não é pouca coisa. e seremos recebidas em Brasília por uma comitiva de deputadas, de ministras e também pelo nosso presidente. Feliz em perceber que há hoje o interesse, a priorização na construção dessas lutas. A carta de reivindicações já foi entregue ao presidente. E ele, a todo momento, colocou a importância das mulheres se organizarem para pautarem, cobrarem, reivindicarem os seus direitos. se foi lançado recentemente o novo Plano Safra, tendo crédito em linha especial para as mulheres, é graças à nossa luta e à nossa organização. Se hoje, dentro do Ministério das Mulheres, nós temos, inclusive, uma paz específica voltada para as mulheres do campo, das águas e das florestas, é também fruto desse processo de organização e de muita luta. se hoje nós temos a possibilidade de priorizar Mulheres do Campo no PAA, que foi aprovado no Congresso Nacional semana passada, é também graças à organização coletiva. Eu estou convencida que só a luta muda a vida. Nós precisamos, cada vez mais, apostar nesses movimentos que organizem, disputem e formem a classe trabalhadora. Nós não podemos perder nunca do nosso horizonte, a capacidade e a necessidade da gente se organizar. O nosso mandato está lá em Brasília, construindo muitas lutas, e é uma alegria poder contar com a parceria da deputada Ana Pimentel e de tantas outras companheiras que nós nos encontramos e nos achamos na caminhada. Porque não está sendo fácil derrotar o fascismo e o ódio no parlamento, no Congresso Federal, não está sendo fácil disputar realmente as ruas. mas é uma sobe e puxa a outra, como já dizia Lélia Gonzalez, e, para lembrar a nossa grande Margarida Alves, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. Viva Margarida Maria Alves, viva a marcha, viva as mulheres de luta. Obrigada, deputada Dandara. Muito bom tê-la também conosco. Quero aqui agora convidar a secretária de Mulheres e Trabalhadoras Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Maria José Moraes da Costa. Eu vou pedir permissão para ficar de pé? Eu prefiro. Então, companheiras, boa tarde. Quero ouvir um boa tarde bem animado. Boa tarde, companheiras e companheiros. Quero iniciar minha fala cumprimentando a deputada Leninha em seu nome, as demais deputadas aqui, que foi a deputada, autora aqui do requerimento desse momento tão importante dessa audiência pública. Também a deputada Beatriz, Ana Paula, Andréia Dandara, Makaé, Ana Paula Pimentel. Enfim, a todas vocês. Quero cumprimentar aqui na mesa também as nossas organizações parceiras, aqui, CTB, a CUT, Marcha Mundial das Mulheres, companheira Berna. Eu quero cumprimentar de forma muito especial aqui a companheira Laide, que é a nossa secretária estadual de mulheres da nossa federação, de agricultores e agricultoras familiares, aqui, trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado de Minas Gerais. Me permitam também cumprimentar aqui cada uma de vocês que está no plenário, aqui o nosso presidente da federação, Copero Vilso, em seu nome, a direção da federação, que eu estou vendo aqui presente também, a companheira Marilene, a companheira secretária de Políticas Sociais, que está ali, o Pedro. Enfim, em nome de vocês, eu quero saudar todas as companheiras e companheiros que vieram dos mais diversos lugares para esse momento tão importante. Bom, minhas companheiras e meus companheiros, quero, queridas companheiras, queridos companheiros, gostaria de começar falando de nós, Margaridas, e de quem somos, para dizer que nós somos muitas e diversas. Somos agricultoras familiares, camponesas, assentadas, quebradeiras de coco, babassu, pescadoras, marisqueiras, extrativistas, somos povos de matriz africanas, somos mulheres negras, somos mulheres indígenas, quilombolas, mulheres do campo, da floresta e das águas. Somos as grandes guardiãs de conhecimento ancestral sobre alimentação e saúde. Praticamos a agroecologia e conservamos a biodiversidade. produzimos comida de verdade, aquela comida que vai para a mesa do povo brasileiro, aquela que alimenta o nosso povo. E defendemos os bens comuns e os nossos territórios. E por que somos tantas e tão diversas? Diversas é que precisamos nos mostrar para a sociedade e lutar para estarmos em espaços de decisões e participação social e política e apresentar nossas proposições de construção de um Brasil soberano, democrático, justo e livre de violência. e esse é o sentido de, mais uma vez, sairmos em marcha desde os nossos territórios para nos encontrarmos em Brasília no dia 15 e 16 de agosto e receber do presidente Lula a resposta da nossa pauta, Laíde, que nós entregamos no dia 21 de junho, quase um mês atrás. Pauta essa que consideramos fundamental para continuar marchando no sentido da transformação social. Bom, minhas queridas companheiras, queridos companheiros, cada uma de nós sabe o quanto já fez para estar aqui hoje e sabemos que não estamos sozinhas. Vivemos durante esses últimos anos muitas derrotas, é verdade. Com a pandemia, as desigualdades se intensificaram, nossos direitos foram ameaçados, nossos territórios e a natureza foram atacados e se agravaram as nossas condições de existência. Voltamos ao mapa da fome e vivenciamos uma ofensiva conservadora sobre as nossas vidas que tem uma forma muito extrema na violência sobre os nossos corpos. mais nós nos rendemos e não vamos nos render diante dos desafios postos que não são poucos. Mas a nossa força coletiva é bem maior. As atrocidades e barbaridades que vivenciamos cotidianamente durante esses anos demonstram que a resposta do campo popular se pode transformar a sociedade. Acreditamos que é possível construir novas relações sociais pautadas nos valores da ética, da solidariedade, reciprocidade, justiça e respeito à natureza. Sei que é desafiador, queridas margaridas, queridas companheiras, mas nós, margaridas, somos capazes de fazer a diferença, de fazer diferente, de construir uma política do afeto, porque cada vez mais estamos entendendo que a política tem muito a ver com o nosso cotidiano. E, por isso, a gente luta para nos ver representadas nela, com a nossa cor, com a nossa origem e com o nosso corpo que ganha expressão na Marcha das Margaridas. Esse espaço coletivo de motivação onde refletimos sobre o nosso desafio, as nossas ações e o nosso compromisso com a reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Porque nós, mulheres, queremos mudar o mundo para mudar as nossas vidas. Queremos mudar as nossas vidas para mudar o mundo em um só movimento que se expressa tão fortemente quando estamos em Marcha. Sabemos, companheiras, que os nossos desafios são muitos, mas os nossos sonhos também são muitos e não desistiremos deles. A Marcha das Margaridas 2023 vai encher o Brasil novamente de esperança em um viver saboroso. Por isso, as margaridas erguem a voz para que se pare a destruição dos campos, das florestas, das águas, dos rios, das marés, dos mares. Somos mulheres que sonham em transformar a modelo econômico de morte para o modelo que garanta a vida. Somos parte de uma história de luta e resistência contra o capitalismo patriarcado e contra o racismo estrutural. Somos aquelas que lutam para seguir parindo a verdade e a justiça social. Bom, minhas queridas companheiras, meus queridos companheiros, finalizo dizendo se a revolução está a caminho, não sabemos. Mas podemos arriscar a dizer que se ela estiver vindo, está em marcha e com as mulheres. Por isso que eu digo vivas mulheres, vivas margaridas e eu tenho certeza que o Estado de Minas Gerais sempre esteve presente, conversava agora há pouco ali com a nossa direção, nosso presidente, dizendo a gente precisa trazer e, sem dúvida nenhuma, Minas Gerais vai ser um dos Estados que mais vai levar a Margarida para Brasília. Então, Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Grande abraço, companheiras. Muito bem, Maria José, muito bom. Aproveitar a oportunidade aqui para registrar, Maria José, que sua fala foi toda transmitida pelo ao vivo da TV Assembleia. Estamos ao vivo, gente, falando aí para os mais de 423 municípios que a TV Assembleia cobre. Então, tem muita gente te escutando essa belíssima palavra e aproveitar aqui para registrar e agradecer a presença do ex-deputado federal, Wilson da FETAEM. Muito obrigada, Wilson, pela presença e por ser também parte de toda essa construção aqui conosco. Gente, nós temos um combinado aqui de margaridas e de damas na nossa comissão e, normalmente, quem apresenta o requerimento é quem conduz as audiências. E hoje aqui, estou insistindo com a Leninha para ela sentar aqui à frente, sentar aqui à frente, mas tem, porém, também tem uma questão regimental, quem compõe a mesa da Assembleia não pode presidir as reuniões de comissão. Então, a Leninha está aqui ao lado, é a autora do requerimento, a audiência hoje acontece aqui muito em razão da solicitação dela, mas a gente está fazendo aqui essa divisão por uma questão regimental, mas eu estou aqui falando com a Hermes, vem para frente, vem para frente, porque é assim, a gente também valoriza e reconhece e dá o protagonismo para aquelas que lançam aqui as iniciativas. Eu quero convidar agora a Laide Lúcia Moraes para as suas considerações. A Laide, registra para mim direitinho sua função, para mim, não ver, aqui só tem o seu nome, mas a Maria José falou sua função lá na entidade. Eu sou uma agricultora familiar lá do município de Barbacena, mas estou na coordenação estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAENG. Boa tarde para todas. Boa tarde. E os homens se sintam cumprimentados no todas também agora, porque nós estamos no espaço onde as mulheres têm vez agora nesse momento. saudar cada uma, cada uma margarida que saiu lá dos seus afazeres, das suas propriedades, vai estar aqui nessa audiência para a gente discutir e debater um pouco da Marcha das Margaridas no Estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa da Leninha, que atendeu o nosso pedido quando a gente pediu para a gente marcar uma audiência pública e foi atendida. E na pessoa dela saudar todas as deputadas aqui presentes. A Bernadette, que é da Marcha Mundial, a Lucimara da CUT, a Eliane, lá do Coletivo de Mulheres, a Celina, da CTB, e cumprimentar aqui também a nossa direção da FETAENG, que está aqui presente, na pessoa do Vils. Obrigada, Vils, por estar aqui junto conosco, somar nessa luta das mulheres aqui conosco. Construir essa audiência, a gente não construiu sozinha. teve várias mãos, várias mãos para que a gente pudesse chegar aqui. A gente teve a UBM, nós tivemos a Rede Feminista de Saúde, a Rede de Enfrentamento à Violência, o Grau, faltam alguns? Várias, a Marcha Mundial, a CUT, a CTB, estivemos todas juntas aqui para a gente poder chegar nesse momento aqui agora. e construir a Marcha das Margaridas é isso, é isso. E dizer para vocês que a marcha começou no ano de 2000, já foi relatado aqui no início, no ano de 2000, protagonizada pelas mulheres trabalhadoras rurais, e hoje soma-se as urbanas também, e hoje a gente conseguiu concretizar a maior movimentação de mulheres da América Latina. A gente não está só no Brasil, mas a gente está hoje já é uma organização reconhecida internacionalmente. e a gente consegue fazer isso porque a gente tem um espelho. A gente se espelha na Margarida Maria Alves, que completa 40 anos, que ela foi assassinada no dia 12 de outubro. E fazer a Marcha das Margaridas acontecer é dizer que Margarida não morreu. Margarida vive e nasce em cada Margarida que abraça essa marcha que faz a luta das mulheres. Então, um salve para a nossa grande Margarida Maria Alves. E a gente vem construindo a marcha já há bastante tempo, porque construir a marcha não é 15, 16 de agosto em Brasília. A gente tem que conscientizar, a gente tem que ouvir cada mulher lá no seu cantinho para saber o que as mulheres querem, o que elas precisam. e ouvir as mulheres, a gente vê os olhinhos delas brilharem quando a gente fala da autonomia econômica das mulheres. A gente vê os olhinhos delas brilharem. E a gente realizou aqui na Praça da Assembleia, em 2017, foi 17, não é? Uma grande feira das mulheres, que foi maravilhosa, teve 50 empreendimentos, mas foi a única feira que aconteceu a gente não conseguiu realizar mais. No ano passado, a gente conseguiu no PPAG um recurso de 120 mil reais para a implementação dos quintais produtivos que a gente implementou lá no norte de Minas, que daqui a pouco a Eliane pode falar. E a gente vê a satisfação e a alegria dessas mulheres, é fantástica, é maravilhoso. A FETAENG promove a Agri Minas, que uma vez por ano, nesse final de semana, a gente vai estar lá em Valadares. A maior participação são das mulheres. A maior participação são das mulheres. Então, isso significa que as mulheres produzem, produzem muito. Então, quando a gente discute o eixo economia e renda, elas ficam fascinantes. E a gente tem esse governo aí que não atende a gente, destrói as nossas políticas. Nós temos hoje a questão da violência, e quando a gente discute a violência no campo, quem trabalha, né, Bia, quem trabalha a questão da violência lá no campo, sabe da dificuldade que é para uma mulher fazer a denúncia, a mulher do campo fazer uma denúncia. E as nossas políticas cada vez mais sendo destruídas, por exemplo, por um governo estadual, que a gente não atende às nossas pautas. uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, que desde 2021, que o Conselho da Mulher Estadual não se reúne mais. Não se reúne mais. Destituído. Olha só, um dos conselhos mais antigos do Brasil, um primeiro conselho que aconteceu, ele foi instituído. Então, nós precisamos marchar em Brasília, mas precisamos marchar também no Estado, precisamos marchar também nos nossos municípios, porque é aqui que a política pública acontece. É aqui que ela acontece. A gente vai em Brasília e nós entregamos uma pauta maravilhosa que está aqui, que está aqui, mas a gente consegue a nível nacional, mas a implementação é aqui. E se a gente não tiver políticos com compromisso, a gente não avança. A gente vai ficar sempre fazendo audiência pública, marchando, e a gente não consegue implementar aquilo que a gente precisa. Então, debater, discutir os nossos eixos, nossos eixos é fantástico, mas a gente precisa colocar isso em prática. E dizer assim, nós vamos marchar 15, 16 em Brasília, mas vamos dar as mãos, dar as mãos e vamos marchar aqui em Minas Gerais também, vamos fazer uma grande marcha aqui em Minas Gerais também, precisamos disso, precisamos movimentar o nosso Estado, porque está muito quieto, a gente não pode ficar quietos. Acho que o tema já encerrou, é dizer assim, vamos marchar pela reconstrução do nosso Brasil e pelo nosso bem viver e pela vida das mulheres. Muito obrigada, Alaide. E, Alaide, estou anotando aqui para a gente poder retomar essa construção da Feira das Margaridas aqui na Assembleia, contar aqui com a presença da nossa vice-presidenta aqui da casa e reorganizar para que possamos fazer aí, no momento oportuno, uma belíssima feira. Vamos ouvir agora a presidente da Associação do Coletivo de Mulheres do Norte de Minas, Eliane Aparecida Fernandes. Quero cumprimentar aqui a deputada Leninha. Vou ficar de pé, acho que é melhor. A gente pequena tem que ficar de pé, não é? Cumprimentar aqui a deputada Leninha, seu nome, cumprimentar todas as deputadas aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa guerreira Mazé Moraes, lá da Contag, Alaide, Lucimar, a Bernadette, e aqui a Celina da CTB. Mas quero saudar de uma forma muito especial as companheiras do Norte de Minas, as meninas do Coletivo, as meninas do Mandar, da Leninha, cumprimentar a nossa vereadora Yara Pimentel, Max, prefeito de Serranotos, Marcelo, vice-prefeito, também do Norte, lá de Riacho. Saudar o Wilson, seu nome, saudar toda a direção da Fetang aqui presente, saudar todas as margaridas aqui presentes, as parceiras, Bia, grande abraço, companheirona nossa, e dizer que esse momento para nós é muito importante. O Coletivo de Mulheres completa seus 13 anos agora e a gente sempre caminhou junto com a Marcha das Margaridas. Em 2000, a gente marchava contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Infelizmente, em 2023, a gente ainda tem essas demandas, mas a gente não vai abaixar a cabeça. Nós vamos continuar marchando, seguindo firme na nossa luta. A Laide falou de várias conquistas, dos quintais produtivos que foram implementados lá no Norte de Minas, e a maior satisfação da gente é visitar essas famílias e ver a produção, a maravilha da produção delas. E semana passada teve uma visita em uma unidade dessa lá no encontro da ASA, da nossa articulação do Semiárido, e está produzindo muito bem, comercializando, e a vida das mulheres se transforma. Isso que nos gratifica e que faz a nossa luta cada dia ser melhor. A Marcha 2023, a gente lá, junto com os sindicatos, quando a gente fala coletivo, a gente tem uma parceria muito forte com os sindicatos da região, com a FETAEM, que sempre nos apoiou, e a gente quer agradecer muito, o Vils, a Bia do Grau e vários outros rostinhos que estão aqui, e com o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, que é o CAA. A gente já realizou três eventos de formação e de construção dessa pauta que já foi entregue, e vamos fechar dia 21 com a plenária regional da Marcha lá para poder a gente preparar, afinar as violas para a gente ir à Brasília nos dias 15 e 16 de agosto. Então, por isso, gente, a gente marcha em defesa da vida, em defesa do meio ambiente, pela segurança alimentar, pela segurança e soberania alimentar, e contra todas as formas de discriminação e de preconceito e de violência contra a mulher. Não aceitamos, não vamos nos calar enquanto uma companheira estivesse sofrendo. Marchamos também pela vida e pela defesa dos nossos territórios. Um abraço a todas e até Brasília, gente. Muito bom, Eliana. Obrigada. Agradecemos aqui a sua presença, a sua palavra. Convidamos agora a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Celina Alves. Boa tarde. Eu cumprimento aqui e agradeço a Leninha por essa audiência e cumprimento a todas as mulheres na pessoa da Laide e da Mazé e aos homens na pessoa do Wilson, que é presidente da FETAENG e é nosso vice-presidente da CTB Nacional. Esse momento, ele é um momento para nós muito emocionante. eu pessoalmente e todas nós somos muitas e somos diversas. Então, eu sou da CTB Nacional, Secretária Nacional da Mulher, sou da direção do SINDIUT, que é o maior sindicato aqui de Minas Gerais, sou da diretoria dos sindicatos professores, do setor privado e faço parte, junto com a nossa companheira aqui, a Dirlene, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. e nós damos conta de tudo. Nós damos conta de tudo porque nós somos da luta. E uma das experiências mais gostosas que eu tive na minha vida foi participar da Coordenação Nacional da Marcha das Margaridas. Aprendi muito, aprendi muito com essas companheiras. primeiro, aprendi como se vive, aprendi como se luta e aprendi que a luta tem que estar sempre em nome da reconstrução desse país e do bem viver. Então, essa experiência que eu tive nesses vários anos e participei desde a primeira marcha e vou participar até da última, enquanto eu estiver viva, eu vou participar porque acho que todas nós devemos participar dessa experiência que é de luta e é emocionante para saber o quanto nós podemos fazer e o quanto nós podemos conquistar. Mas a Laide falou uma coisa ali que eu acho que nós aqui vivemos num estado de 843 municípios e dois municípios e temos um governador que não faz nada por nós. Então, essa luta que nós temos nacional temos que trazer aqui para Minas Gerais e tenho certeza que as mulheres e os homens do campo vão começar essa luta aqui em Minas Gerais. Nós tivemos várias lutas aqui em Minas Gerais e ele, nós sabemos como ele foi reeleito e o que ele faz em Minas Gerais. agora nós sabemos que ele quer privatizar todas as empresas públicas que nós temos. O que ele está fazendo com a educação pública nesse estado? Está entregando ao setor privado de ensino. Então, penso que nós aqui, conjuntamente, devemos sair daqui com essa vontade, com essa tarefa de também movimentar em Minas Gerais. Entregar uma pauta aqui a esse governador que está aí e exigir que ele cumpra. Porque, senão, nós ficamos pensando só nacional e esquecemos desse estado tão maltratado que nós temos atualmente. Então, eu penso que nessa situação, nós, mulheres e homens, que essa luta, eu penso que é uma luta conjunta, precisamos voltar a vencer nesse estado. 2024 está aí. então, nós precisamos pensar como que nós vamos eleger vereadoras, como que nós vamos eleger prefeitas para que a gente comece a dar uma volta nesse estado a partir daí. Para que na próxima eleição para governo, a gente retire esse governo desse estado. e quero terminar fazendo um repúdio. Um repúdio que acho que todas nós escutamos, o que que o deputado federal, Flávio Bolsonaro, combinou nós, professores, com traficantes. Então, isso é um absurdo. Então, nós, homens e mulheres, precisamos ter um ato de repúdio a esse deputado federal. Porque nós que estamos aí, sabemos o que que é trabalhar na educação, aqui em Minas, tão prejudicada, como que ele tem coragem de ir para a rede social, para ir para a televisão, falar que nós, professores, somos iguais traficantes. Então, o nosso repúdio a esse deputado. Obrigada. Muito obrigada, Celina, pela sua manifestação, pela manifestação de repúdio tão importante e necessária, especialmente no que diz respeito à intensificação e à tentativa de manutenção de ódio no Brasil. Eu queria aproveitar, Celina, na sua fala e dizer que aqui no Estado de Minas Gerais a gente realmente enfrenta um governo que não respeita e não trabalha as políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu estou presidindo a comissão aqui, já o segundo BN, que eu estou na coordenação dos trabalhos da comissão. Nós já fizemos várias audiências públicas com diversos temas e a gente sempre percebe e identifica a deficiência e a ausência do Estado em várias políticas para nós mulheres, seja na área da saúde, da educação, da assistência, da geração de trabalho em renda, agricultura familiar. É um Estado, gente, que lidera o ranking do feminicídio no Brasil, infelizmente. Os índices e registros de violência doméstica e familiar de medidas protetivas em Minas Gerais é altíssimo. não se dedica a esforços e recursos para políticas efetivas de proteção e de promoção das mulheres. Eu participei, no final do ano passado, do grupo de transição do governo federal no GT Política para as Mulheres e a gente observa que o Estado de Minas Gerais vai na contramão de todo o arcabouço pensado com foco na política para as mulheres, que precisa ser um pensamento transversal num cruzamento com todas as demais políticas públicas, porque nós não vamos promover desenvolvimento para nós mulheres se a gente não estiver inserido no contexto do desenvolvimento econômico, do turismo, da cultura, de todas as outras políticas de infraestrutura. Então, a gente precisa, sim, fazer essa força-tarefa de unir os nossos esforços para fazer com que Minas Gerais tenha uma atuação também focada e com prioridade para as mulheres. Ainda, mesmo o Estado trabalhando nessa contramão, eu queria destacar um grande sucesso que nós tivemos aqui no Estado. No começo do ano, o governador encaminhou aqui para casa a reforma administrativa do Estado, a reorganização da estrutura, não mandou sequer uma linha no que diz respeito à política para as mulheres. foi de minha autoria a emenda que permitiu que o Estado criasse na sua estrutura formal a subsecretaria de políticas para as mulheres. Isso é um passo, gente, é um avanço. O que eu quero mesmo que eu desejo é que o nosso Estado tenha uma secretaria de política para as mulheres. Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem uma secretaria organizada para pensar uma política tão transversal como a política para as mulheres. Demos o primeiro passo, não foi sem luta, não foi sem pressão, mas conseguimos. Acredito que o próximo momento de reforma administrativa é avançarmos e criarmos a secretaria e termos ali uma equipe competente conectada com as necessidades e com os interesses das mulheres mineiras. Então, Celina, é importante demais registrar. A gente sabe da ineficiência e do andar para trás, que é o movimento na política para as mulheres aqui no Estado de Minas Gerais, a coordenação, infelizmente, do governador Zema, que quer herdar as heranças de Bolsonaro. Nunca vi alguém querer herdar coisa ruim e das heranças que ele quer herdar é a pior parte, que é a que mais nos atingiu e agrediu ao longo do governo passado. Muito obrigada, Celina. Eu vou passar agora, gente, aproveito aqui para registrar a presença do aniversariante do dia, deputado estadual, doutor Jean Freire, que está aqui conosco. Pedir a salva de palmas pelo aniversário dele. Desejar, doutor Jean, muita saúde, prosperidade, alegrias e energia na luta, porque a gente ainda tem muito para conquistar e sua presença aqui conosco é extremamente importante. E, assim, eu passo para ele a palavra para as suas considerações aqui na nossa audiência. Boa tarde a todas e aos poucos todos. Boa tarde! Boa tarde a vocês, boa tarde aos companheiros e companheiras aqui na mesa. Quero cumprimentar a todos aqui, na pessoa da nossa presidenta aqui, presidindo essa sessão, Ana Paula, uma companheira aguerrida em tantas e tantas lutas aqui. Bem, gente, a palavra não poderia ser outra a não ser felicidade, não simplesmente pelo aniversário. E aqui, olha que legal, com um público desse aqui. Mas felicidade e gratidão por tudo que vocês marcam nas nossas vidas. Na minha, de uma maneira muito especial. Eu falo que a minha luta foi forjada, foi construída ao lado de muitas mulheres. Dentro elas, eu quero destacar a minha mãe. Minha mãe, uma trabalhadora rural. A gente vê aqui tantas trabalhadoras rurais e que na Marcha da Margarida tantas mulheres estão presentes, muitas e muitas, a maioria absoluta aí, trabalhadoras rurais. E minha mãe, uma trabalhadora rural que saiu do campo, teve que sair do campo cedo para que os filhos estudassem. Ela, meu pai, teve que sair do campo cedo. E hoje a gente luta para que os nossos jovens fiquem no campo, não seja preciso passar o que eles passaram. Mas eu aprendi muito com a minha mãe. Aprendi a lutar pela água, indo para as barrancas do Jequitinhonha com minha mãe com uma trouxa de roupa para lavar roupa ou com a lata d'água na cabeça. Eu costumo dizer que eu nunca vi um homem com a lata d'água na cabeça. Geralmente, os homens iam e os meus irmãos iam pegar água e eu puxando o Jequitinho com as latas d'água no Jequitinho. E a minha mãe vinha com lata d'água na cabeça. A medicina também me ensinou muito. As mulheres me ensinaram muito. Veja a Fran ali que fez um trabalho belíssimo em Araçuaí. Certa vez, eu atendendo uma senhora em Araçuaí, 92 anos. Ela chegou duas e meia da madrugada no consultório e aí eu falei para ela assim o que é que a senhora tem? Ela falou doutor, às vezes eu sinto fome e eu costumo escrever do jeito que o paciente fala. E o que é que a senhora faz? Eu como. Aí eu está. E depois a fome não passa. E o que é que a senhora faz? Eu como mais. E depois a doutor a fome passa. E o que é que a senhora vai fazer? Eu vou dormir. Aí eu contei a T10 e falei ela sente fome e come. não passa, ela come de novo. Sente sono, vai dormir e vem uma hora dessa atrapalhar o meu sono. Mas aí eu pensei em fazer algumas perguntas. Primeiro, eu estava diante de uma senhora de 92 anos. Perguntei para ela o que a senhora faz? Sou trabalhadora rural. A senhora é casada? Sou viúva. A senhora tem filhos? Sete. Onde eles estão? No corte de cana. Eu fui lá no local de diagnóstico e escrevi assim. Isso aconteceu lá em Araçóia, Elísia. Fui lá no local de diagnóstico e escrevi depressão. As mulheres procuram mais os hospitais, muitas vezes, não porque elas precisam mais. Muitas vezes, para levar o sogro, a sogra, o pai, o vizinho. E muitas vezes, para cuidar da saúde delas. E muitas que vivem com depressão, queixando de dores que, às vezes, poucos são os que têm o ouvido para escutar aquele clamor que ela está sentindo dor de verdade, às vezes, por uma depressão, por viver só no campo. Então, eu acho que são muitas as mulheres que já passaram e me ensinaram a lutar muito. E a Marcha das Margaridas, para quem não foi que está nos ouvindo agora pela TV da Assembleia, vá, passe por essa experiência. Eu já fui, não só uma vez. E vou estalar esse ano mais uma vez. Procuro ser um margarido, digamos assim, nas lutas com vocês. E eu costumo dizer que eu estou nessa casa não para falar pelas mulheres, porque vocês não precisam de ninguém para falar por vocês, vocês falam por vocês. E nem eu estou para falar para vocês. Eu acho que o meu papel aqui é para falar para os homens, para falar para os homens, que a cada dia é preciso pautar e entrar mais nessa luta junto com vocês. Fico feliz de, a maioria dos meus projetos de leis aprovados nessa casa ser na luta em defesa das mulheres. Fico feliz. Sabe? Mas quero falar para os homens que não ainda entraram nessa luta, entrem. Talvez seja um bom momento agora em agosto. Vá lá na Marcha das Margaridas. Enquanto não acontece, procura saber a história dessa marcha, o porquê este nome, dessa grande lutadora que foi Margarida Maria Alves. Tantas Margaridas caíram e tombaram nesse país e nesse Estado. Vejo a companheira falar do atual governo do Estado. Minas Gerais é o Estado que mais se mata a mulher. E a gente não vê uma fala do governo, a gente não vê uma fala em relação a isso. Não simplesmente faltam políticas públicas, falta coisa mais simples até. falta às vezes uma fala, um sentimento, porque se a gente não tem um governador, como nós não tínhamos um presidente que pautava, que falava, as pessoas pensavam e, correto, não, isso aí não luta para isso. E aí muito se aumenta a violência. Falava contra, pior ainda. Então, quando eu vejo a senhora falar que é professora, a senhora falar do que falou aquele sujeito que não vale a pena aqui repetir o nome, eu fico pensando, já foi encontrado droga num avião da FAB, na comitiva do pai dele. Já foi encontrado droga no helicóptero de um ex-governador. Eu nunca ouvi dizer de droga encontrado na sala de professores. Nunca ouvi dizer. Então, nós temos que realmente fazer falas repudiando isso, repudiando isso. Tem que caçar o mandato, nós estamos aqui com duas colegas, deputadas federais, aguerridas. É importante que todos nós ocupamos esse Estado, esses espaços e possamos falar sobre isso. Gente, eu quero finalizar minha fala dizendo a vocês assim, muito obrigado, muito obrigado. Vocês existem. E eu tenho adorado para frasear o nosso ministro, que até que, enfim, nós temos um ministro de direitos humanos que realmente pensa nos direitos humanos, não uma que vivia preocupado que menina deveria usar rosa e meninos usar azul, não essa, mas um que pensa realmente em direitos humanos. Eu tenho parafraseado muito eles. Eu quero dizer o seguinte, vocês existem e são importantes para nós. Muito obrigado pela existência de vocês, contem com a nossa luta sempre. Muito obrigada, doutor Jean. Convidamos agora a secretária de Mureles da CUT Minas, Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins. Muito bem. Deixa eu falar de pé com a minha mãe, que foi levada pela Covid em 2021, falava que, se a gente não ficar de pé em determinados lugares, as pessoas sentam na cabeça da gente. nós não queremos, não é? Então, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucimar, agricultora familiar quilombola, lá de Simonese, lá quase na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. E estamos aqui, e em nome dos companheiros aqui, agradecer por esse espaço, cumprimentar as companheiras da mesa, cumprimentar as mulheres aguerridas de luta que estão aqui participando, os companheiros que estão aqui participando, e também que a gente em pensamento traga aquelas margaridas que ficaram lá no cantinho da roça, lá no cantinho das comunidades, que não puderam, não podem estar aqui presentes, que não podem trazer aqui a sua fala. Então, o nosso compromisso aqui, ele é muito sério. A gente tem que trazer aqui a fala daquelas que não podem estar aqui, porque estar aqui nesse espaço, poder utilizar o microfone para fazer uma fala, isso é uma conquista. Isso aqui não é um privilégio, isso é uma conquista. E aí, Jean, quando você fala da questão azul ou rosa, Jean, quando você fala da questão azul ou rosa, eu prefiro que nós usemos o arco-íris que contempla todo mundo. E aí, assim, gente, essa marcha das margaridas, pensando em colocar mais de 100 mil mulheres em Brasília, eu penso assim que ainda é pouco, ainda é pouco pelo simbolismo. Nós temos que ver essa construção que está sendo feita como fermento de chegar um dia em que todas as mulheres poderão estar em Brasília, e que o Brasília não vai caber de tanta mulher denunciando e buscando os seus direitos. Para que nenhuma mulher precise morrer. É bom ter a marcha das margaridas? É ótimo. Mas seria muito melhor se a companheira estivesse viva aqui com nós. Ela está presente em espírito, mas seria muito melhor se ela estivesse aqui com nós. E nós precisamos lutar e garantir, principalmente nesse estado de Minas Gerais, governado por um governo fascista, onde as mulheres mais morrem que nós continuemos vivas. E não depende do governo, depende de cada um de nós. É nós que precisamos fazer o nosso papel nos espaços onde nós estamos. Mulheres, nós precisamos ocupar as associações, os sindicatos, as igrejas. Por que as mulheres vão para a igreja só para cantar? Ou só para... Precisamos ocupar todos os espaços. Porque é diferente do que as pessoas pensam. nós vimos nessa eleição que a igreja é, sim, um espaço de decisão política. Nós vimos que é assim. Então, nós precisamos ocupar esses espaços. E, assim, lembrar de quantas mulheres, quantas mulheres, quantas margaridas, quantas nossas companheiras deputadas são ameaçadas e quantas mulheres já morreram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Quantas mulheres foram tombadas. Eu nem digo mulheres que morreram como minha mãe morreu pela Covid. Eu digo mulheres que foram assassinadas, brutalmente assassinadas pelo machismo, pelo fascismo, pela misoginia, pelo Estado. O Estado assassina as mulheres. Quando o Jean fala da questão da depressão das mulheres, o Estado é culpado disso. O Estado também é culpado disso. Então, nós precisamos trazer aqui presente essas mulheres e dizer que, com certeza, essa Marcha das Margaridas será um grande espaço de aprendizagem. Nós não vamos lá para marchar, para mostrar que tem tantas mulheres lá. nós vamos lá para aprender e para ensinar. A minha mãezinha que, Deus a tenha, está na quarta dimensão, ela falava assim, que a gente nasce, aprende e morre sem saber nada. Mas nós precisamos deixar o pouco que nós sabemos para quem está vindo. E nós precisamos pensar no mundo para as que virão. Nós estamos aqui, eu já estou caminhando para os meus 50 e tantas outras mulheres aqui maduras, mas nós precisamos pensar nas que estão vindo. Eu tenho que estar aqui presente, aqui agora, aqui falando, e pensar lá na minha comunidade quilombola, nas meninas, nas moças, nas jovens que estão lá, eu tenho que pensar nas minhas filhas jovens, eu tenho que pensar nas minhas netas, eu tenho que pensar nos meus netos, eu tenho que pensar nas minhas bebezinhas de dois anos e nove meses, eu preciso pensar nisso. Porque se eu não pensar em construir um mundo diferente para quem vem depois, não tem porquê eu estar aqui. então nós vamos fazer uma ótima marcha, vamos estar lá reivindicando e denunciando todas as mazelas que a gente tem passado na vida das mulheres, que nós mulheres temos passado e não podemos deixar passar em branco de denunciar esse governo fascista de Minas Gerais que é o governo Zema. Nós não podemos de forma nenhuma calar jamais, eu sou do tipo que nem um passo atrás, avante, nós precisamos é avançar, nem um passo a menos. Muito obrigada. Somos daquela, não é, Lucimar? Passo atrás nem para pegar impulso, porque a gente corre muito risco. E, gente, vou reiterar aqui também, a gente tem esse compromisso nosso com a perspectiva de um futuro melhor. Não sei se vocês se recordam no ano de 2020, governador Zema participando de uma solenidade no lançamento do MG Mulher, um programa de combate à violência doméstica realizado pela polícia civil, ele fez um pronunciamento e no pronunciamento dele, ele diz o seguinte, abre aspas, a opressão contra a mulher é meio que como um instinto natural do ser humano. Então, é um governador que tem esse pensamento e que, portanto, não fortalece a política pública para nós. Opressão. Todas as violências sobre nós são admitidas sobre o espírito de instinto natural do ser humano. Então, realmente, a gente precisa ainda de lutar muito. Obrigada pela sua palavra. E estamos aqui pavimentando esse caminho para as próximas que virão. E, certamente, virão muitas. Vamos passar agora a palavra para a Bernadette Esperança Monteiro, ela que é da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. É sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Dizendo que a gente anda melhor quando a gente está juntas, quero saudar as deputadas, deputada Leninha, deputada Ana Paula, as deputadas federais que estiveram aqui com a gente, Dandara, Aninha, saudar as companheiras do cotidiano de construção de luta, dos movimentos, saudar Mazé, Alaide, Lucimar, Celina, Eliane, e tantas outras que estão aqui presentes também nesse auditório e que estão também nos vendo, nos escutando, por esses cantos de Minas Gerais. Eu queria trazer uma coisa muito importante. A Marcha das Margaridas de 2015 foi a primeira manifestação massiva de rua que denunciou o golpe. Foi a Marcha das Margaridas, fomos nós, Margaridas, que estávamos lá em Brasília, que já anunciávamos que o Cunha era a ferramenta articuladora principal do golpe, que levou o impeachment e o golpe contra a primeira presidenta do Brasil, que foi Dilma. Fomos nós, mulheres, nas manifestações do Ele Não, que possibilitamos que houvesse segundo turno, pelo menos. Porque se nós não tivéssemos ido massivamente para as ruas, dizer Ele Não, poderia ter sido pior. A gente nem consegue imaginar o que é que poderia ter sido pior diante de tudo que a gente viveu nesse último período. fomos nós, mulheres, que nos primeiros dias do governo Bolsonaro, quando muitos ainda titubeavam de dizer o fora Bolsonaro, fomos nós que fomos protagonistas em dizer disso. Não havia ainda pandemia. Muitos, inclusive de movimentos, de esquerdas, diziam que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser aí e tal. E a gente já dizia não, esse projeto aí não nos serve. Esse projeto aí é um projeto de morte. E nós precisamos nos organizar e resistir para combatê-lo. Fomos nós, mulheres, as primeiras a nos organizarmos, a fazermos ações de solidariedade durante a pandemia para alimentar muitas das pessoas que passaram fome e que morreram. Nós não podemos esquecer, gente. Foram milhares de pessoas que morreram por negligência. Por negligência. Porque é isso que a gente tem que... A gente não pode esquecer. Isso não pode ser apagado da nossa memória. Porque eles estão aí, gente. Nós tivemos uma vitória importante, uma vitória eleitoral que nos colocou em uma outra posição para fazer enfrentamento ao projeto de morte. Mas eles estão aí. Eles estão aí e aqui no nosso estado mais ainda. Zema é a representação desse projeto de morte que a gente vivenciou durante todos esses anos. Que mataram, que matou muitas de nossas companheiras. Zema tem executado o projeto de morte. E a gente não pode deixar isso passar. Por que, gente? Privatizar educação, privatizar saúde, privatizar a CEMIG, privatizar a COPASA. é precarizar a vida das mulheres. Se a gente não tem serviço público, somos nós mulheres que assumimos esse trabalho. Somos nós mulheres que cuidamos. São as trabalhadoras rurais que têm que andar não sei quantos quilômetros para buscar água quando não tem água que chegue nas suas casas. São mulheres da periferia que têm que usar água não tratada porque a água às vezes é muito cara e elas não têm acesso. Chegar a energia elétrica em cada canto desse país, em cada roça desse estado. Quem diz que isso não foi importante? E querem reverter essa conquista de luta porque se privatiza, a gente já sabe o que acontece. Nós temos um exemplo vivo do que é privatização aqui no estado. Que privatização mata. É isso que a criminosa da Vale nos demonstrou com os crimes de Mariana e o crime de Brumadinho. Mataram centenas de pessoas, mataram a vida nos rios e nos territórios atingidos pelo crime da Vale. e esse governo continua licenciando mineradoras e promovendo essa política de morte aqui no estado. Por isso que nós, Margarida de Minas Gerais, nós precisamos, nossa tarefa desse momento é dizer fora Zema, é de lutar contra esse projeto de morte aqui no estado. E eu quero encerrar dizendo, cantando, Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Obrigada. Muito obrigada, Bernadette, pela sua contribuição, por tantas memórias trazidas aqui. da importância de estarmos todas em marcha e não deixar passar nenhum detalhe importante da vida das mulheres aqui no estado de Minas Gerais. Ouvida, então, toda a mesa, eu vou abrir agora a participação das que se inscreveram. Eu vou pedir para que nós façamos uso desse microfone aqui. Estamos ao vivo, então, todas precisam falar pelo microfone. Pedir para a gente observar também o tempo, são três minutos, para cada uma das nossas participantes. Iniciaremos com a vereadora Iara Pimentel, vereadora do município de Montes Claros. Bem-vinda, Iara. Já pode se organizar para falar na sequência a Valéria Borges e depois a Deonara de Almeida Silveira. Desencai a gente. Desencai a gente. Desencai a gente. Vai. Isso é novo? Vai ganhar cena? É ela que queria passar no lugar? Eu quero saudar a todas, todos e todos nessa tarde, saudar essa importante mesa na pessoa da nossa deputada Leninha, proponente dessa audiência, todas as deputadas e deputado estadual, as deputadas federais que estão aqui conosco nessa tarde, essa plenária importante, no nome da nossa companheira Marli e da nossa companheira Dona Nenzinha. Eu quero saudar a quem está aqui presente. Quero só dizer que nós fazemos um mandato de luta. Quero agradecer o convite, a provocação das companheiras do coletivo de mulheres do Norte de Minas, que fizeram questão que eu estivesse aqui hoje, acompanhando e também a nossa deputada Leninha. Quer dizer que o nosso mandato segue na luta em Montes Claros, garantindo essa representatividade do nosso povo. É que nós conseguimos aprovar no mesmo dia, há duas semanas, em Montes Claros, uma moção de apoio às nossas deputadas federais, que se manifestaram, tanto do PT, que é o meu partido, quanto do PSOL, que se manifestaram contra o marco temporal. Foi o primeiro município do país que conseguiu a aprovação de uma moção de apoio a essas deputadas que estão na comissão de ética. E, junto também, nós aprovamos, no município de Montes Claros, foi a primeira vez que nós conseguimos aprovar, no município de Montes Claros, uma lei foi sancionada essa semana pelo atual prefeito, onde nós conseguimos garantir que o dia 30 de maio se tornou o dia Joaquim Nagô de combate à discriminação racial, onde nós lembramos de um homem negro escravizado que foi injustamente condenado à morte, enforcado no centro da cidade no século XVIII, no nosso município. Dizer que eu tenho muito orgulho, em especial, da bancada dessa casa, que nos representa, que, na semana passada, garantiu o reajuste de nós, servidoras da educação, que foi, assim, uma luta, garantiu em segundo turno a votação, e que nós, professores do Estado, garantimos, da educação garantimos. Aí, o reajuste de 12,84%, importantíssimo para nós, e que, ao mesmo tempo, conseguiram, de maneira aguerrida, fazer a defesa junto ali à responsabilidade fiscal. Sessão da luta. Está acabando. Quero dizer da importância desse enfrentamento que vocês fazem e dizer a vocês que a gente está acompanhando todas essas questões no Brasil e dizer a vocês que, no norte de Minas, nós precisamos fazer esse enfrentamento e dizer que as estruturas estão na mão da direita e que está muito difícil dizer para vocês que, enquanto a gente estiver com essas estruturas na mão da direita, companheiras, fica difícil a gente garantir que, no campo e na cidade, nós sejamos representadas. Nós precisamos que as nossas companheiras e os nossos companheiros estejam nessas estruturas para que a gente possa mudar a realidade do norte de Minas. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Iara. Agora vamos ouvir Valéria Borges, que é da coordenação política do vereador Bruno Pedralva, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde à mesa, a todo mundo. Eu quero agradecer de estar aqui. Para mim é muito importante eu estar aqui nesse momento. Meu nome é Valéria, eu moro lá na Pedreira, eu sou do MTD, a Ana Paula já falou que eu sou do mandato, mas eu queria dizer para vocês da importância disso daqui. Eu sempre ouvi falar das marchas da Margarida, eu nunca fui porque eu trabalhava 12 horas por dia e eu nunca tive tempo nem de saber. Para mim era Margarida de Margarida. Até que uma das mulheres do meu grupo de mulheres que a gente tem lá na nossa comunidade me trouxe um livro e falou Ah, Valéria, eu vi esse livro aqui, que conta a história dessa mulher. Aí que eu fui ver que a Margarida era essa Margarida. E lá na nossa comunidade, lá na Pedreira, nós somos muitas Margaridas que morrem todos os dias. Lá na nossa comunidade, teve uma mulher lá do nosso grupo que morreu com uma martelada na cabeça porque o marido não queria que ela participasse do grupo. E a gente precisa mesmo, sabe? Não ter só um dia do Dia das Margaridas, mas a gente, enquanto mulher, nós precisamos nos organizar com as da 8M, sabe? Com todas essas mulheres que fazem desse Brasil, dessa Minas Gerais, desse mundo, um mundo diferente, um mundo melhor, que seja todo dia. Eu sei que a gente anda muito atarefada. Nós somos as mulheres, a gente que carrega o filho, a gente que carrega a cozinha, a gente que carrega a roupa, a gente que carrega tudo. Mas a gente precisa achar um tempo para estar lá nos nossos morros, lá na nossa roça, lá no nosso campo, lá onde ninguém está indo para acordar as nossas Margaridas que acham que é na igreja que elas vão receber uma palavra de consolo. E aí escutam o André Valadão instigando as pessoas a matarem uma a outra. Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, já ouvi muitos, 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 muitos absurdos, sabe? Mas eu estava no movimento, então eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas quantas das nossas mulheres, quantas das nossas mulheres que saem quatro horas da manhã, chegam meia-noite para cuidar do filho, para dar o banho, quem vai falar dessas mulheres, com essas mulheres que existem as Margaridas? Quem que vai falar com essas mulheres que não tem outra vida aqui fora, que ela pode lutar sim? Então eu queria fazer esse chamado para nós, sabe? Que o dia das Margaridas não seja só um dia, mas que a gente tenha muitos e muitos e muitos dias para a gente estar lá na igreja, sim, acordando essas Margaridas que estão lá. Eu estou com um grupo de mulheres, de 40 mulheres maravilhosas, que 30 delas são evangélicas. Então tem jeito. Muito obrigada, Valéria. Trazendo aí a força das Margaridas urbanas. Muito bem, Valéria. Leonara de Almeida Silveira, ela é do Sindicato da Saúde de Minas Gerais e da Marcha Mundial de Mulheres. Boa tarde para todas. Eu acho que uma coisa importante dos eixos da Marcha das Margaridas é a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque a gente sabe muito bem que, por mais que tenham dificuldades, é o SUS que garante o atendimento das mulheres do campo, das mulheres nas grandes cidades, nas periferias, nas pequenas e médias cidades. Mas, para a gente garantir que a gente tenha um SUS de qualidade, a gente precisa pensar nas trabalhadoras do SUS. Porque o que a gente tem visto na grande maioria dos municípios e nesse estado de Minas Gerais é uma total precarização do trabalho das trabalhadoras do SUS. A gente teve agora, nesse domingo, uma trabalhadora da saúde que morreu no seu local de trabalho aos 72 anos porque não podia aposentar, porque, se ela aposentasse, ela ia morrer de fome, porque o salário que o governo paga para as trabalhadoras de nível fundamental no estado é menos que o salário mínimo. E aí tem uma tal do ajuda de custo, que ela ganha em torno de mil reais, que foi o que sustentava ela, que o salário... Se ela aposentasse, ela ia receber 700 reais. Então, ela morreu trabalhando, ela morreu no local de trabalho. Essas condições de trabalho, a gente precisa lutar para que as trabalhadoras da saúde tenham dignidade nos seus processos de trabalho, tenham um salário digno, porque é um absurdo a gente ter, nesse estado de Minas Gerais, que é um dos estados mais ricos desse país, a gente ter mais de 400 trabalhadoras que ganham hoje menos que o salário mínimo. Enquanto isso, a gente tem um governo que quer dar isenção de bilhões para a localiza e, ao mesmo tempo, dizer que não tem dinheiro para pagar o salário das trabalhadoras da saúde. Então, isso mostra que esse governo é um governo de morte, é um governo que mata as trabalhadoras, mata a população, mata a Rio, mata tudo. É um governo que está aqui para destruir Minas Gerais, para destruir esse país e para colocar só dinheiro, mais dinheiro na mão dos ricos, enquanto a população fica aí à mercê. Então, a Marcha das Margaridas é muito importante nesse sentido, porque as mulheres sabem que, quando a gente se une, quando a gente está em luta, a gente derrota esses governos de morte. Então, é fundamental a importância hoje da Marcha das Margaridas em Brasília, da Marcha das Margaridas em Minas Gerais e vamos construindo, sim, um projeto de sociedade em que as mulheres sejam livres, em que as mulheres tenham condições de vida e que as pessoas façam a política do amor, que as pessoas sejam solidárias entre elas. e é isso, a gente vai mudar o mundo com a vida das mulheres, com a luta das mulheres. Muito bem, Deonara. Obrigada aí pela fala sincronizadíssima no tempo. Mensagem forte com o tempo certo. Parabéns, Deonara. Vamos ouvir agora a nossa querida Chica da Silva, ela que é da executiva do Fórum Brasileiro e Mineiro da EPS Economia Popular Solidária. Então, né, gente, falar o quê, né? Estou viva. É mais importante. Eu quero cumprimentar aqui, em nome de todos, pedir licença à mesa, eu quero cumprimentar a Lízia, que o deputado doutor Jean libera para estar acompanhando a Economia Solidária. E, logo em seguida, cumprimentar a deputada Leninha, que disponibilizou para a gente 100 mil para ir para Santa Maria e Rio Grande do Sul, e a caravana acabou de chegar. Fomos 15 regional representados. E também agradecer à deputada Ana Paula Siqueira, que está abraçando com a gente a Economia Solidária. E pedir encarecidamente, pelo amor de Deus, agora é pelos homens, pelo amor de Deus, vamos fazer uma audiência pública. Nós temos uma lei de Economia Solidária no estado de Minas Gerais, que é um esqueleto. Nós temos um conselho na qual a gente reúne, se não fossem as entidades, que inclusive está ali a Flávia Carvalho, que é da ONG Moradia e Cidadania, que hoje está na coordenação municipal do Fórum de Belo Horizonte, que é um dos maiores que nós temos em Minas Gerais. E como aqui, nós somos 75% dessas mulheres. Eu sou sobrevivente feminicídio e fui abraçada pela Economia Solidária. E a maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, não adianta, se não tiver comida, não tem saúde. Se não tiver comida, não tem educação. Eu, encerrando quase a minha fala, quando peguei a Economia Solidária, entrei para a Economia Solidária, quase cega, desfacelada, fiz o ensino fundamental, fiz o médio e passei no vestibular de gastronomia. Mas se a gente não tiver comida, mas se a gente não tiver comida, eu só enxergo 16%. Gratidão a todos e todas que hoje indica o Bife Amigo de Chica para fazer os grandes eventos. Nós atendemos até 10 mil, 20 mil pessoas e vocês sabem disso. O último evento que nós fizemos grande foi das catadoras, 250 catadores. E quando a gente leva o recurso para casa, o dinheiro, infelizmente, a moeda corrente, ela é necessária. Se a mulher não tiver autonomia financeira, ela não tem nada. Porque a gente vira pedinte. Eu quero agradecer também ao presidente da FETAENG, ao ex-deputado Vilso, que faz uma grande feira e que, principalmente, as mulheres lá, de Jequitinhonha, esperam esse dia para vender quase 50 mil de tapioca. Sabe, então, quando as mulheres ficam o ano inteiro esperando uma feira, sendo que nós temos esse pato enorme aqui que é nosso, que nós poderíamos ter uma feira pelo menos uma vez por mês, porque trabalho, produto nós temos. Nós não somos pedinte. Nós não queremos pedir dinheiro para as marchas das margaridas. Eu quero colocar a mão no bolso e pagar a minha hospedagem. Eu quero colocar a mão no bolso e pagar a minha alimentação para a gente não ser pedinte. Mas, infelizmente, a gente vem para essa casa parecendo que nós estamos pedinte. Porque nós precisamos pedir dinheiro para ir para Brasília para dizer que nós estamos vivos. Para dizer que eu não morri depois de dez anos de cárcere privada, que eu não morri depois de 88 pontos no rosto, que eu não morri depois de ter dois abortos obrigatórios aí na minha casa e que eu não morri depois de ter um filho de oito meses e uma semana morto, sem cérebro, devido espancamento. E que eu não morri depois de perder o olho e que eu agradeço o SUS por ter emendado a minha casa. Eu sei que o meu tempo passou. O meu tempo passou. Três minutos. Três minutos para contar essa história é muito difícil. Eu não choro, não é por mim, não. Eu choro pelas outras que não têm coragem de fazer o que eu fiz, de ser atrivida, de ser a chica doida que vem para os lugares e chegar no gabinete da deputada e falar deputada, nós precisamos disso. Ô, fulano, nós precisamos daquilo. No PPAG, é como se a gente estivesse lá tendo uma briga daquilo que nós não merecemos. Então, eu agradeço demais, meu Leonardo, o SUS. Porque se não fosse o SUS, o meu rosto era pior do que a Ferdi Gruque. Muito obrigada, Chica da Silva. Aqui você não é chica doida, não, viu, Chica? Você é chica necessária. E já quero aqui aproveitar, Chica, estou pedindo para formular aqui um requerimento de audiência pública para discutirmos a questão da economia solidária. Já convido aqui a deputada Leninha, deputada também, doutor Jean Freire, para assinarmos conjuntamente, para realizarmos essa audiência pública aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Vamos ouvir agora Bebel Lisboa, ela que é da coordenação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Minas Gerais. Vamos na luta, não é, mulheres? Saudar a mesa toda, todas as companheiras, todas de muita luta, todas as companheiras estão no plenário e, em nome delas, todas as mulheres que estão nos assistindo aqui. Eu estou representando hoje aqui de vários lugares que a gente vem militando. Eu sou uma militante, então eu passei já por vários lugares, seja sindicais, seja do movimento popular, seja da assessoria parlamentar, mas é que hoje eu estou representando a rede, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres Minas Gerais. Eu queria corroborar com a fala de todas que me antecederam a partir da LAID. A violência contra as mulheres no campo é violenta demais. Se a gente procura recursos na cidade, no campo é dureza. eu fui com ônibus Lilás, conquista de vocês, Margaridas, que foram a Dilma pedir essa política e foram instituídos ônibus Lilás pelos estados do país para alcançar na violência as mulheres rurais e barcos no norte onde a discussão é fluvial. e a gente foi de ônibus Lilás em muitos lugares onde a gente tinha que ir comunidades rurais sem anunciar que era o ônibus da violência. Porque senão o ônibus nem entrava na comunidade ou as mulheres ficavam em casa presas sem condição de sair para estar acessando o serviço do ônibus. Isso me ensinou muito porque foram dezenas, quase centenas de oficinas por Minas toda. Nós temos um ônibus aqui doado pela Dilma, nossa querida presidenta até hoje, outro em Araçuaí, no Jequitinhonha e um outro que foi doado depois de um certo tempo que está em Ponte Nova. Mas a discussão da gente alcançar que houve muito depoimento de mulheres que sofrem violência e não tem quem procurar. Por quê? O companheiro está em casa e algumas falavam com a gente baixinho, sem querer uma Lei Maria da Penha. A gente levou a Lei Maria da Penha pequenininha para que elas colocassem na sandália, dentro do sapato, para que o companheiro não visse e levasse para casa. foi um aprendizado enorme de companheiros que diziam assim, olha, eu quando, meu companheiro, desculpa já, terminou meu tempo, mas assim, queria dizer que esse aprendizado todo, finalizando, me faz reconhecer que Minas com as mulheres é muito cruel, é incentivo à desigualdade. Nós estamos perdendo, nós não temos mais no interior criadas, fomentadas pelo governo que podem fomentar redes de enfrentamento, lugares de centro de referência onde as mulheres podem procurar. Então, finalizando mesmo, que tem outros companheiros, dizer que nós, urbanas, estamos juntas, não é a primeira margem de margaridas que eu vou, já desde muitos anos, com a Laide, com muitas outras margaridas que a gente vai à Brasília, vamos de novo de muleta e vamos juntas, porque a luta é nossa. Minas Gerais tem que parar, Zema tem que ser parado, nós não podemos aguentar mais tantos anos como foi com o outro verme. Este aí, nós temos que tirar agora. Fora Zema e vamos para a luta. Fora Zema! 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 Agradeço, Bebel, pelas suas colocações. Gente, eu vou passar aqui para a Maria José fazer suas considerações finais. Não vai embora sem dar um tchau aqui para a turma, não, explicar que ela está correndo, a gente vai voando ali para o Confins. Obrigada, deputada. Eu quero só realmente agradecer mais uma vez o convite, aqui agradecer a autora mais uma vez também e reafirmar, reforçar o nosso convite para todas as margaridas de coração valente daqui do Estado de Minas Gerais para se somar com a gente. Eu realmente preciso ir. Nós estamos agora no processo de negociação da nossa pauta, como eu já tinha colocado antes. A gente entregou a pauta no dia 21 e tem todo dia tem um processo de negociação nos ministérios. com a ideia que, a nossa expectativa, a ideia na expectativa é que, de fato, no dia 16 o próprio governo vai dar um retorno dessa pauta às margaridas lá no Congresso Nacional, na frente do Congresso Nacional. Esse é o nosso desejo e essa grande expectativa de todas nós, margaridas. Então, eu agradeço mais uma vez, peço permissão, porque meu voo é agora às 17h25, eu acredito que estou bem em cima do horário. Um grandioso abraço e eu conto com cada uma de vocês, porque quando eu digo que eu conto com cada uma das margaridas, deputada, e quando a gente diz que somos todas margaridas, porque nós estamos falando de uma mulher, não estamos falando de uma flor. Então, os companheiros que se somam com a nossa luta também é margaridas, porque a gente está falando de uma mulher que foi brutamente assassinada no dia 12 de agosto de 1983, na frente da sua casa, dos seus filhos. Então, a nossa luta, tiraram a vida de margarida, mas esqueceram que ela era semente e se espalhou semente no Brasil e no mundo e seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil. Por isso que eu digo que todas somos margaridas, porque acreditamos nessa luta. Grandioso abraço a cada um e a cada uma de vocês. Obrigada. Obrigada, Marzé. Agora vamos ouvir a Dirlene Marques, ela que é da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Boa tarde, compas, boa tarde, à mesa. Como já foi aqui falada, mas acaba de falar, nós somos muitas e diversas, estamos na luta nas ruas e aqui, mas a Marcha das Margaridas mostra a importância das ruas. Nós temos que fortalecer a nossa organização de ir para as ruas para poder levar a luta por nossos direitos, a luta por aquilo que todos nós queremos, que é sermos livres. Sermos livres significa, de um lado, a Chica trouxe aqui bem, sem ter autonomia financeira não tem como lutar por liberdade. Então, a liberdade exige passar pela autonomia financeira, mas exige também a liberdade sobre os nossos corpos, nossos corpos que são aprisionados como uma forma de controle das mulheres. Então, a Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos considera o direito sexual e o direito reprodutivo como um direito humano, um direito necessário para que todas possamos ser livres. E hoje, uma dessas lutas fundamentais para todas nós, caso isso não tenha mulheres, meninas, estão morrendo todos os dias, que é o direito ao aborto, o direito ao aborto seguro e legal. Então, a Rede Feminista tem levado essa luta nacionalmente e nós vamos levar para as ruas, junto com a Marcha das Margaridas, o direito que as mulheres possam ter acesso ao aborto livre, seguro e legal, porque isso garante as nossas vidas. Juntas, estamos nas ruas para garantir esses direitos. Vamos lá, firmes mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Dillene Marques. Eu convido agora a Marli Duarte, ela que é presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Bocaiúva. Boa tarde, companheirada! Boa tarde! Eu quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da nossa deputada Leninha, a nossa Norte Mineira, que puxa essa audiência aqui. Cumprimentar também a Ana Paula e lembrar de uma palavra da Ana Paula em uma audiência pública lá no município de Bocaiúva pelos direitos das mulheres em que a mesa se compunha apenas com homens porque não tem uma vereadora na casa. Aí, quando ela falou nesse formato que estava ela se sentindo só, eu levantei e me inscrevi e disse por quê? Porque o homem, o presidente da Câmara virou e respondeu, ela deve lembrar disso. Não, não tem mulheres vereadoras aqui, mas as servidoras são todas mulheres. Eu levantei e falei, não, senhor, nós não queremos estar aqui para servir ninguém. Nós queremos estar aqui para verdadeiramente nos representar. A partir desse dia, Ana Paula, todas as mulheres que adentram aquela Câmara falam para esses homens que eles não nos representam. Então, valeu a pena aquela audiência. E dizer que é justamente por causa da Marcha das Margaridas que nós, agricultoras, enquanto a gente imagina, gostei do que a Bebó falou aqui, enquanto a gente imagina o sofrimento que é nas periferias com as nossas mulheres urbanas, imagine que com as nossas mulheres rurais é 80%, 90% maior, gente. 80%, 90% maior. Primeiro, porque nós não temos coragem de denunciar. Segundo, porque quando a gente denuncia, a gente é morta. É por isso que a gente marcha e é por isso que a gente vai continuar marchando, até que todas realmente sejam livres. Não é falar só de boca, é fazer de verdade. É fazer de verdade. Há poucas semanas, há poucas semanas, uma companheira chegou lá no sindicato e ainda ela não conseguia dizer que ela tinha sido violentada. Ela disse que ela tinha machucado. A maioria diz isso. Está com o olho azul, o que foi? Bati na beira do guarda-roupa. A perna está azul, o que foi? Eu escorreguei no banheiro, mas ela não diz a verdade que ela está sendo violentada. E enquanto a gente está aqui falando, muitas estão lá sendo mortas. E se ela participar, mais ainda. E nós precisamos de estar em Brasília para falar também por essas mulheres que não conseguem chegar até lá. Enquanto nós machamos, outras podem estar morrendo. E aí, como eu sou muito assim, entrou, nós criamos um grito de guerra e que a gente tem que aprender enquanto mineira, porque a gente tem que cantar isso em Brasília. Vamos lá, guerreiras, vamos lá, mulherada, as margaridas de Minas estão bem representadas, as margaridas as margaridas de Minas estão bem representadas. Vamos lá, guerreiras, vamos lá, mulherada, as margaridas de Minas estão bem representadas, as margaridas de Minas estão bem representadas. certamente levaremos 3 mil mulheres, mas quantas mil ficarão por trás? E nós temos a responsabilidade de representá-las. Muito obrigada. Muito obrigada, Marli Duarte, obrigada, Marli, pela sua fala aqui, pelo seu depoimento, e que bom que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e da Casa vai semeando suas sementes e fortalecendo outras mulheres para estarem também conosco nessa luta. Obrigada pela forte lembrança da nossa audiência lá em Bocaiúva. Gente, agora eu vou passar a palavra para a Lisian Maria Silva Martins. Ela vai fazer o fechamento aqui da nossa audiência com a leitura da pauta estadual da Marcha das Margaridas. Então, eu vou pedir para vocês aqui concentração, porque agora é a leitura desse documento que sintetiza toda a construção feita por vocês e que vai ser apresentada aqui ao Estado de Minas Gerais através dos canais da TV Assembleia. Com você, Lisiana. Lisian. Boa tarde, companheiras. É muito bom a gente estar aqui com essa energia e com essa força que se multiplica quando a gente está aqui no coletivo. Eu sou Lisian Martins, sou de Aço Aí, do Vale do Jequitinhonha, assim como duas companheiras ali na Ormicida, que também são dessa região muito importante para o nosso Estado. ato na assessoria do mandato do deputado doutor Jean Freire e faço parte também das redes de enfrentamento e violência contra a mulher lá do Médio e do Baixo Equitinhonha e sou militante do Movimento Brasil Popular. Nós, mineiras, dos movimentos de mulheres feministas e de diversos segmentos sociais sindicalistas, estamos construindo em parceria com a Comissão Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAENG, a Margem das Margaridas 2023, que tem como lema desta edição Margaridas em Marcha pela Reconstrução do Brasil pelo Bem Viver. Já estamos na sétima edição, que traz o nome à homenagem de Margarida Maria Alves, uma grande lutadora sindicalista, defensora dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo, que foi assassinada pela ganância dos latifundiários. A Margem das Margaridas é um processo de auto-organização das mulheres do campo, da floresta e das águas, que vem contribuindo pela construção e defesa dos direitos de todas as mulheres desde os anos 2000. A nossa luta vem sendo demarcada pela necessidade de construir um projeto popular feminista e antirracista nesse país, unindo forças para o enfrentamento das desigualdades sofridas pelas mulheres, construindo um mundo melhor para se viver com dignidade. Hoje, reforçamos cada vez mais a necessidade de continuarmos em marcha, ou seja, em permanente luta. No momento atual, vivemos um aprofundamento das desigualdades em uma conjuntura de ataque à vida das mulheres, aos direitos conquistados e à democracia, sendo explicitado pelo interesse do capital internacional sobre as riquezas do nosso país, com liberação de agrotóxicos, entrega das nossas riquezas naturais ao capital estrangeiro, principalmente com a mineração, que se insere fortemente no contexto social, político e econômico do nosso Estado. No governo do Estado, na gestão do Romeu Zema, presenciamos a extinção ou precarização das políticas para as mulheres, o que também ocorre em outras áreas, como educação, saúde, cultura e desenvolvimento econômico. Presenciamos um cenário de avanço da mineração com o apoio do governo do Estado, que coloca a maioria das mulheres do campo em situação de maior vulnerabilidade. A Marcha das Margaridas de 2023 ocorrerá em Brasília, entre os dias 15 e 16 de agosto, com a apresentação de uma pauta de reivindicação ao governo federal, que foi construída com muitas mãos a partir de um amplo e coletivo processo de articulação e sensibilização, com promoção de vários debates, plenárias e encontros formativos. Em âmbito estadual, também levantamos nossas reivindicações, que estão apresentadas neste documento, que foram construídas pelas diretrizes da pauta nacional, considerando as particularidades do nosso Estado e as especificidades das mulheres mineiras. Os eixos descritos abaixo estão seguindo a mesma organização do documento da pauta nacional da Marcha das Margaridas de 2023. E são fruto de todo um trabalho construído de forma articulada e coletiva entre as mulheres dos movimentos sociais do Estado de Minas Gerais, que aqui representadas. Sendo questões que consideramos importantes e que presenciamos e que precisam ser priorizadas para a garantia do bem viver de todas as mineiras. Eixo 1 e 2. Democracia participativa, soberania popular e poder e participação política das mulheres. 1. Recompor e reestruturar o Conselho Estadual das Mulheres de Minas Gerais, viabilizando a participação de representantes dos movimentos de diversas regiões do Estado, proporcionando as mesmas condições para atuação em âmbito estadual em ações de fortalecimento nos conselhos municipais no nosso Estado, com dotação orçamentária para processos formativos e capacitação de conselheiras, criando um espaço de diálogo com os movimentos de mulheres, especialmente com a interlocução com as mulheres do campo, da floresta e das águas. atualizar e implementar o Plano Estadual Decenal de Políticas para as Mulheres, aprovado lá em 2018, que precisa ser cumprido por essa gestão. Garantir a realização da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, etapa que precede a etapa nacional, disponibilizando recursos para as conferências regionais e municipais, convocadas pelos Movimentos de Mulheres e pelos Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres. Criar formas mais efetivas de fomento à participação da mulher na política e nos casos e nos cargos públicos. Estimular um espaço de articulação permanente entre os organismos de políticas para as mulheres, as redes e os fóruns de enfrentamento à violência contra as mulheres das regionais do Estado. Elaborar e distribuir amplamente materiais informativos sobre os direitos das mulheres no âmbito das políticas públicas para esse segmento, principalmente nos três períodos que concentram a realização de maior número de atividades. Oito de março, o agosto lilás e os 21 dias de ativismo, do dia 25 de novembro ao dia 10 de dezembro. Promover uma ação ou campanha estadual coordenada de incentivo à participação da mulher na política. Eixo 3. Vida livre de todas as formas de violência sem racismo e sem sexismo. Reativação do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, como espaço de gestão das unidades móveis e acompanhamento das estratégias de prevenção à violência contra as mulheres, principalmente no meio rural. E estimular espaços de articulação entre o governo e os movimentos feministas de mulheres, desde a indicação dos movimentos e a participação de diversas secretarias do Estado. 3. Realizar a campanha permanente de enfrentamento e violência contra as mulheres e meninas devido ao crescente número de feminicídios em nosso Estado de Minas Gerais. 4. Criar medidas efetivas para responsabilização e ajustamento de conduta de agentes públicos que cometem atos, falhas ou qualquer forma de conduta que configure discriminação racial e ética ao povo negro, aos povos quilombolas, aos povos indígenas e demais comunidades culturalmente e eticamente diversas. 5. Conceber e implementar a política pública intersetorial de enfrentamento e violência contra as mulheres sobre a coordenação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres com atenção especial à atuação conjunta da Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Assistência Social, Educação e Agricultura que contemple atualização e implementação imediata do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, garantia da implementação e efetividade da Lei Maria da Pen e da Lei do Feminicídio para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Ampliação e fortalecimento dos organismos de políticas para as mulheres, fomenta a estruturação das redes de atendimento nos estados e municípios, principalmente nos municípios de pequeno porte, com garantia de acesso das mulheres do campo, da floresta e das águas a todo o serviço da rede de atendimento e proteção, o que requer ampliação e fortalecimento da capilaridade e qualidade dos serviços especializados e não especializados, especialmente as redes de saúde e as redes sócio-assistencial, crase-creas. Apoio e fortalecimento das delegacias especializadas de atendimento das mulheres nas cidades-polos e estruturação e atendimento nas delegacias municipais, de acordo ao que tornarem referência para o atendimento às demandas das mulheres do campo, da floresta e das águas. Adoção de medidas da autonomia econômica das mulheres do campo, da floresta e das águas, quilombolas e com atenção à diversidade territorial. Esses foram os eixos dessa política intersetorial de enfrentamento à violência. E promover ações permanentes capilarizadas de enfrentamento ao tráfego e exploração de mulheres, meninas e adolescentes. Eixo 4 de autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e sua sexualidade. Ampliar iniciativas de prevenção à saúde nas escolas com capacitação dos profissionais da educação para trabalhar com os temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Incentivar a prevenção à violência obstétrica com promoção de capacitação profissional em atendimento humanizado e oferta de acompanhamento médico-psicológico às mulheres vítimas. Estruturar e efetivar o serviço de atendimento ao abortamento legal nos hospitais públicos. Eixo 5 Prevenção da... Prevenção da... Preservação da natureza com justiça ambiental e climática. Fortalecer a atuação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Eixo 6 Autodeterminação dos povos com soberania alimentar hídrica e energética. Fortalecer o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Proteger os recursos hídricos do nosso Estado atuando para efetivar os mecanismos de privatização das águas garantindo o direito ao acesso à água às mulheres rurais. Apoiar o fomento e a construção de tecnologias sociais de convivência com o semiárido, estimulando práticas e experiências sustentáveis de captação e armazenamento da água. Eixo 7 Democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais. Retomar a criação das mesas de diálogo entre as secretárias estaduais para casos de conflitos agrários. Eixo 5 Desculpa, eixo 8 Direito de acesso ao uso da biodiversidade, defesa dos bens comuns. Incentivar e financiar projetos fundamentados na sociobiodiversidade com atuação de atividades de manejo comunitário ou familiar, evitando o desmatamento e a desertificação. Promover a realização de um programa estadual de sementes e mudas para a agricultura familiar, retomando a criação dos bancos de sementes crioulas. Eixo 9 Vida Saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional. Criar e implementar o programa estadual de redução ao uso de agrotóxicos a partir da interlocução com os movimentos sociais e com a campanha nacional de combate aos agrotóxicos. Promovendo a criação de territórios livres de transgênicos e agrotóxicos através de programas políticas de regulamentação das leis estaduais que proíbam o uso de transgênicos e agrotóxicos nas regiões do Estado de forte presença da agricultura familiar e das comunidades tradicionais. Eixo 10 Autonomia Econômica e Inclusão Produtiva Trabalho e Renda Criar a Política Estadual de Ater Assistência Técnica Assistência Rural com a contratação de serviços de Ater pelo governo do Estado garantindo atendimento a 50% de mulheres com recursos para um componente de fomento priorizando o atendimento aos projetos produtivos de mulheres realizar a segunda feira estadual das mulheres do campo de Minas Gerais Criar pontos fixos de economia solidária no Estado para o desenvolvimento de ações formativas e educativas assistência técnica e espaço de comercialização dentro dos princípios da economia solidária em diálogo com o Fórum Mineiro da Economia Popular Solidária Está finalizando, viu, gente? Eixo 11 Saúde Previdência e Assistência Social Pública Universal e Solidária Garantir às mulheres do campo e às comunidades tradicionais e quilombolas assistência farmacêutica no âmbito do SUS com ampliação e agilização ao acesso dos medicamentos de alto custo e disponibilização dos medicamentos mais próximos das comunidades Eixo 12 Educação Pública Não Sexista e Antirracista e Direito à Educação do e no campo Ampliar Educação de jovens e adultos do EJA nos territórios rurais com foco na alfabetização visando a reedicação do analfabetismo nos espaços numa projeção de cinco anos inserindo ações para redução da evasão escolar desenvolver nas escolas ações educativas voltadas à educação sexual emancipadora direcionadas aos estudantes envolvendo pais e comunidade escolar movimentos sociais a fim de contribuir de forma significativa para a diminuição das violências motivadas por questões relativas a gênero raça e sexualidade o último eixo eixo 13 universalização do acesso à internet inclusão digital e cultura ampliar as vias de acesso significativo à internet de modo que o aparelho celular não seja o único canal que possibilite dar o acesso às comunidades rurais criar políticas públicas específicas para a juventude negra especificamente para as mulheres jovens fortalecendo e valorizando a cultura das comunidades tradicionais a partir das pautas apresentadas a comissão estadual de mulheres trabalhadoras rurais da FETAENG e os movimentos sociais de mulheres de Minas Gerais que estão construindo o processo estadual de preparação da Sétima Marcha das Margaridas esperam que o governo do Estado um retorno acerca das referidas reivindicações ao mesmo tempo gostaríamos de construir um diálogo e uma articulação mais permanente para o acompanhamento e desdobramento dessas propostas apresentadas pois compreendemos que para avançar nas políticas públicas é indispensável o fomento à participação social compreendemos que os desafios para as políticas para as mulheres em Minas são diversos e complexos no entanto precisamos aprimorar os mecanismos de escuta construção pactuação e efetivação das ações voltadas para as mulheres gostaríamos de propor como encaminhamento básico dessa audiência uma reunião entre as representantes da sociedade civil do governo do Estado e da Assembleia Legislativa para debruçarmos acerca desse documento para coletivamente articularmos para cobrar a execução das propostas apresentadas assinou a referida carta Comissão Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAENG Associação de Catadoras de Recicláveis de Pirapora Associação do Coletivo de Mulheres Organizadas do Norte de Minas Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil CTB Minas Gerais Central Única dos Trabalhadores CUT Minas Gerais Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar da Agricultura de Minas Gerais FETAENG Fórum Brasileiro da Economia Popular Solidária Fórum Popular Permanente pela Vida das Mulheres de Pirapora Fórum Regional de Frentamento e Violência contra as Mulheres do Baixo de Equitinhonha Fórum Regional de Frentamento e Violência contra as Mulheres do Médio de Equitinhonha Mandato da Deputada Estadual Andréa de Jesus Mandato da Deputada Estadual Leninha Mandato da Deputada Estadual Doutor Jean Freire Mandato da Deputada Federal Ana Pimentel Mandato da Deputada Federal Rogério Correia Mandato da Vereadora Laís Perrut Juiz de Fora Mandato da Vereadora Mauara Sabóia Contagem Marcha Mundial das Mulheres A ONG Moradia e Cidadania Movimento Brasil Popular Movimento Graal no Brasil Movimento Nacional de Direitos Humanos Movimento Popular da Mulher Movimento Trabalhadoras e Trabalhadoras Sem Terra MST Movimentos Atingidos por Barragem Mab Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Belo Horizonte Partido Comunista do Brasil de Belo Horizonte Rede de Enfrentamento e Valência contra as Mulheres MG Rede Feminista de Saúde Direitos Sexuais e Reprodutivos União Brasileira de Mulheres BMMG Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Buritizeiro Fórum Regional Fórum Popular Permanente pela Vida das Mulheres de Buritizeiro Sindicato dos Professores de Minas Gerais Simpro Minas Viva as Margaridas Viva as Margaridas Agradecemos Lisian pela leitura da carta da pauta estadual da Margarida da Marcha das Margaridas Antes de passar a palavra aqui a Leninha para as considerações finais e o encerramento da nossa audiência A Bernadette também está apresentando aqui Bernadette quer falar brevemente A gente só quer entregar a deputada Leninha porque a gente quer entregar em seu nome Leninha um pedido para a Assembleia Legislativa de apoio às mulheres para a ida da Marcha das Margaridas A gente vai entregar o ofício para você como vice-presidente na casa Obrigada Bernadette Registramos redigimos aqui gente o requerimento da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher requerendo que seja realizado nos termos artigo 100 5 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para debater na perspectiva das mulheres a política estadual de fomento à economia popular solidária no Estado de Minas Gerais em especial é necessária a implantação do Fundo Estadual para a execução dessa temática Assinam deputada Ana Paula Siqueira deputada Leninha e deputado doutor Jean Freire Agora eu passo às considerações finais da Leninha aproveito para registrar gente que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia os requerimentos dela oriúndios e os dobramentos poderão ser consultados na aba de dobramentos selecionando-se a comissão dia e horário do nosso evento Leninha Obrigada eu queria fazer um agradecimento muito especial às mulheres que vieram de outras regiões a não ser da região da grande BH e de Belo Horizonte mas eu sei que tem mulheres do norte do vale enfim mulheres que se deslocaram para estar nessa audiência muito importante muito importante quando a gente se encontra não só para a gente repactuar todas as nossas nossos acordos entre nós mulheres que é muito importante e eu queria agradecer também a Ana Paula que preside por força regimental como eu sou vice-presidenta eu não posso presidir nenhuma audiência pública então obrigada Ana Paula por presidir a sessão sei que ela abriu mão de outras coisas que estão acontecendo na casa para estar aqui mas eu queria agradecer publicamente e reconhecer também sua grande luta aqui na Assembleia a favor dos direitos das mulheres e pela construção de política pública para todas nós eu penso que nós somos muitas como a gente diz aqui a Mazé falou muito bem no início e onde quer que nós estejamos nós estamos aqui para mudar este mundo cada um com a missão e eu tenho certeza absoluta que cada uma de nós acorda todos os dias com o desejo de fazer tudo melhor para que o mundo seja melhor é aqui nessa casa mesmo ocupando um espaço nunca ocupado por outra mulher a gente tem enfrentado muitos desafios mulheres negras ocupando espaço que nunca outra mulher ocupou então enfrentando cotidianamente os desafios na política mas a gente tem uma segurança muito grande que nós temos retaguarda que nós não estamos sozinhas todas as mulheres como diz Beatriz Serqueira ocupa as mulheres de esquerda aqui na casa ocupa um lugar importante e é esse conjunto não é João Moraes é esse conjunto dessas forças vivas de nós mulheres que faz a gente não só ter a esperança mas acima de tudo a certeza de que nós estamos cumprindo uma bela missão nesse mundo e é essa missão que cada um e cada uma carrega para essa construção de uma outra sociedade é que nos faz movimentar para que em agosto a gente tenha essa culminância de um processo de mobilização pelo Estado de Minas Gerais e que a gente possa seguir avançando nós tínhamos na legislatura passado um compromisso de ampliar nossa bancada aqui na casa e nós que estamos aqui ocupando lugar no parlamento abrindo espaço para outras mulheres não é Lucimara? que a gente possa abrir espaço para outras mulheres para que a gente possa um dia ter uma equidade no número de ocupação de cadeiras aqui na casa somos ainda minoria e infelizmente a gente também tem deputadas infelizmente que não compactua com a nossa pauta política e nosso enfrentamento mas a gente a respeita a gente chama para a construção entendendo que grande parte delas que chegaram não vem nessa construção com a gente mas nós não desanimamos e a gente segue juntas aí com a força de Deus com a força dos orixás dos encantados de todas as energias boas para que a gente possa até o dia 15 de agosto fazer de tudo para a gente conseguir o maior número de representação de Minas Gerais lá em Brasília é Minas Gerais com certeza eu sei que a FETAENG a CONTAG a CUT a CTB todas as centrais sindicais estão no esforço muito grande para que a gente possa lá em Brasília inclusive ter o espaço de Minas Gerais para a gente não se perder lá mostrar nossa força nossa garra nossa coragem que a gente possa fazer bonito e a gente possa marchar lá na Ebia em Brasília para demarcar nosso território nesse país tão grande e diverso levar piqui enfim muito obrigada a gente vai fazer um registro a gente vai fazer uma foto vamos pegar o pessoal da comunicação para ver como é que a gente faz uma foto para registrar a presença nossa aqui na casa e volte mais vezes minha gente não é Marilene nós temos que ocupar melhor esse espaço aqui e a presença de vocês engrandece traz uma energia boa para a gente seguir aqui nos desafios cotidianos que nós temos na casa então um grande abraço muito obrigada e vamos então fazer nossa imagem Leninha só acrescentando que no nosso documento ainda não está o mandato da Ana Paula Siqueira da Dandara e da Beatriz Siqueira não está no documento mas a gente acrescenta também para somar força nesse documento muito obrigada Alaide e Leninha dizer aqui que eu presido hoje aqui sim por força regimental mas muito mais pelo compromisso social humanitário e de vida pela vida das nossas mulheres as mulheres mineiras as mulheres brasileiras e as mulheres do mundo todo porque o que a gente faz aqui ecoa aonde a gente não imagina e a gente precisa fazer essa força tarefa e a marcha das margaridas certamente será mais uma grande e bonita manifestação de todas vocês de todas nós e também vai contar com a presença de muitas margaridas do meu partido da rede de sustentabilidade se somando a esse movimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos parlamentares que aqui passaram convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos como é que vai ser a foto aqui nós vamos descer e a equipe faz a foto daqui pra lá quem quiser pegar a banda